Música Alô Vai, vou chamar Boa tarde a todos e a todas Queria agradecer a presença de todos vocês Ter aceito o convite da IBC para esse coloquio de parcerias Queria convidar para compor a mesa A Heloisa Fischer, da Viva Música Representando uma de nossas parceiras mais consistentes, históricas Eu sou Orlando Guilhom, para quem não me conhece Sou superintendente de rádio da IBC Responsável pela gestão de nove emissoras da IBC Junto às emissoras que eram da SERP, as rádios MEC Com as emissoras nacional da antiga Rádio Obras Há cerca de cinco anos A minha direita aqui o Marcelo Brissac, coordenador da MEC FM A minha esquerda aqui Regina Lima, ouvidora geral da IBC E a Heloisa Fischer, nós vamos compor a mesa desse evento Eu começaria explicando, muito rapidamente, a importância desse tipo de evento O que nós chamamos de coloquio de parcerias e ouvintes Nós já realizamos isso na Rádio MEC e na gestão anterior E com o surgimento da IBC, a cada dois anos nós insistimos em realizar esse tipo de evento Acabamos de realizar na sexta-feira em Brasília Com cerca de 80 pessoas presentes no auditório da IBC Na nova sede da IBC, com mais de 40 entidades representativas Para dialogar com as emissoras da IBC situadas, sediadas na capital federal Aqui no Rio de Janeiro nós resolvemos, por razões que ficaram óbvias no decorrer do nosso debate Dividir em dois coloquios, esse de hoje especificamente focado na MEC FM Pela importância que significa a cadeia produtiva da música clássica E da interlocução com esta emissora histórica, que vai completar 30 anos no ano que vem E um outro coloquio específico para as AMs aqui do Rio de Janeiro Em particular a MEC AM e a Nacional AM, situada ali na Praça Mauá Que tem um conjunto de outra teia de entidades da sociedade civil Que são parceiras dessas emissoras e foram convidadas então para este outro coloquio Com o sentido dessa ferramenta de gestão Assim a chamamos na nossa gestão, esses coloquios de parceria Eles vêm sendo utilizados, primeiro, o conceito de público Que no Brasil historicamente sempre se confundiu com estatal, com governamental Nos últimos anos cada vez mais temos feito Temos feito, falo no sentido plural porque acho que é uma É uma iniciativa do Estado brasileiro, mas é particularmente uma iniciativa da sociedade brasileira De fazer um esforço de diferenciar o que é público daquilo que é estatal ou governamental Independente da origem dos recursos da gestão pública Quando se fala em escola pública, hospital pública, no imaginário popular O que vem à cabeça do cidadão, em primeiro momento, é um braço do aparelho do Estado Cada vez mais nós tentamos incultir, traduzir numa nova cultura no Brasil O conceito de público que é muito caro nas experiências europeias, norte-americanas, japonesas e tal Que vem de uma percepção de que aquilo que é público pertence à sociedade Pode ser gerenciado por setores do aparelho do Estado, mas pertence à sociedade E, portanto, cada vez mais a sociedade precisa se apropriar daquilo que é seu Isso já é, mas no Brasil já começa a se perceber isso um pouco na área de educação, na área de saúde Quer dizer, o cidadão passa a ter uma percepção de que ele pode, de alguma forma, se interessar e participar mais da gestão de uma escola, de um hospital Mas na área da comunicação pública, é a EBC que trouxe um pouco essa tentativa de aplicar esse conceito do que é público Criando alguns tipos, essa não é a única, mas alguns tipos de ferramentas de participação social, de interlocução com a sociedade Ela tem, a EBC tem um conselho curador, que é composto de 22 membros, dos quais 15 são membros da sociedade civil organizada Nós temos a ouvidoria, a Regina vai falar um pouquinho sobre esse trabalho da ouvidoria De certa forma, dialoga também com as nossas centrais de atendimento ao ouvinte Temos audiências, temos realizadas audiências públicas Esse ano realizamos já três, uma em Marabá, no interior do Pará Uma em Recife, uma em Porto Alegre Acabamos de vir de lá, de Porto Alegre, semana passada E temos esse tipo de ferramenta que nós chamamos de coloco de parcerias Onde a gente, como gestores, faz uma certa prestação de contas do nosso trabalho As linhas centrais de gestão que orientam o nosso trabalho Mas também abre o microfone, enfim, os e-mails, os canais de interlocução Para ouvir a sociedade o que ela tem a dizer sobre a nossa gestão Particularmente sobre a nossa emissora E ouvir significa, obviamente, estar preparado para ouvir elogios Mas também estar principalmente preparado para ouvir críticas E também sugestões, ideias, propostas, projetos Com relação, fundamentalmente, a conteúdo e programação Mas, enfim, como está numa das perguntas e provocações Que nós fizemos questões de enviar, particularmente, para as entidades Também em outras áreas de gestão que não necessariamente conteúdo e programação Como, por exemplo, instalações, equipamentos, acervos, capacitação Enfim, uma série de outras áreas, divulgação, etc. Que, de alguma forma, são responsabilidade nossa Então, basicamente, contextualizando, essa é a ideia do coloquio Sintam-se absolutamente à vontade para falar o que pensam Para fazer as críticas que acharem procedentes Para fazerem as reflexões que acham que são necessárias Para serem feitas, etc. Apenas para contextualizar, nós mandamos seis ou sete provocações Que nos pareceram pertinentes, porque nós estamos saindo de um processo Pela primeira vez realizamos um... Nós já fazíamos nas rádios planejamento estratégico Mas a empresa como um todo, pela primeira vez, realizou ao longo desse ano Um procedimento de planejamento estratégico que envolveu o conjunto da empresa E, nesse momento, a gente sai um pouco do nosso umbigo E é obrigado a dialogar com o conjunto da empresa Com televisão, com web, com quem trabalha nas áreas meio, etc. E, desse processo, surgem uma série de questionamentos Que não necessariamente são questionamentos que partem diretamente da nossa equipe Da MEC-FM, mas surgem no contexto da empresa como um todo E nós achamos importante que algumas reflexões orientassem um pouco esse nosso debate Sintam-se, portanto... Não precisa ficar preso, amarrado necessariamente àquelas perguntas, àquelas provocações Mas seria muito interessante que, ao longo do dia de hoje A gente, da tarde de hoje, a gente, de certa forma Dialogasse com algumas daquelas provocações Eu não sou um usuário de redes sociais Tenho dificuldade de manejar esse instrumento Eu chamo meu filho quando eu preciso de interagir nas redes Mas já sei que há nas redes aí um tititi, um bafafá danado Anunciando a possibilidade da MEC perder a sua identidade Enfim, de mudar totalmente a sua programação Quero esclarecer que nada disso está absolutamente definido Jamais se tomaria nenhuma deliberação na IBC sem ouvir a sociedade E esse instrumento aqui que nós estamos executando hoje É exatamente... não é um faz de conta Não é para ratificar decisões que já foram tomadas Eu sou uma pessoa muito séria que me conhece E conhece a minha história, sabe do meu compromisso Não só com essa rádio, mas... Eu não pratico democracia pela metade Portanto, jamais pagaria o mico de convidar os senhores e as senhoras Para virem aqui Simplesmente para referendar algo que já está decidido Ao contrário O que vai acontecer aqui hoje é decisivo Para influenciar nos rumos do futuro Todo o planejamento estratégico Ele faz um diagnóstico da situação da empresa E, portanto, das nossas mídias E, portanto, da MEC-FM Ela estabelece um conjunto de objetivos e metas a serem atingidas E ela faz uma perspectiva do que a gente chama de visão do futuro Para daqui a... no caso, nós trabalhamos com um futuro de uma perspectiva de 10 anos Então, estamos olhando a MEC-FM para daqui a 10 anos Onde nós queremos chegar Só para compartilhar com vocês O planejamento estratégico da EBC Definiu que a missão institucional da EBC É criar e difundir conteúdos Que contribuam para a formação crítica das pessoas Essa é a nossa missão institucional A visão em relação ao futuro É que ela venha a ser referência em comunicação pública Tanto no Brasil quanto no exterior Quais são os valores que orientam E passarão a orientar o nosso trabalho a partir de agora? Temos compromisso com a comunicação pública 1. Praticamos a independência nos conteúdos A ética, a transparência e a gestão participativa 2. Defendemos os direitos humanos A liberdade de expressão e o exercício da cidadania 3. Valorizamos as pessoas e a diversidade cultural e regional brasileira 4. E, por fim, cultivamos a criatividade, a inovação e a sustentabilidade São esses os valores que passarão a nortear a gestão De certa forma, já orientavam em parte a nossa ação Mas agora passam a iluminar, vamos dizer assim, o nosso caminho Dito isso, eu vou passar a palavra para a Regina Lima Que é a nossa ouvidora geral Que também em 5 ou 6 minutos vai resumir a importância E o trabalho da ouvidoria Depois eu vou passar a palavra para o Marcelo Brissac, aí ele vai demorar Um pouquinho mais de tempo, talvez uns 15 minutos Ele vai apresentar para vocês o que é hoje a MEC-FM Vocês já conhecem, mas em traços gerais Vai falar um pouco, prestar contas do que nós realizamos nos últimos 5 anos Enquanto ABC na MEC-FM E vai projetar para vocês aonde que o planejamento estratégico está nos levando Para um futuro Que MEC-FM nós queremos daqui a 10 anos O que é que falta ainda realizar E essa vai ser a provocação E por último eu vou passar para a Elisa Fischer Que vai fazer uma primeira intervenção Como se já fosse do plenário Ela representa uma das nossas parcerias históricas E ela vai tentar contextualizar um pouco a importância Respondendo a nossa primeira provocação Se temos ou não que ter uma emissora quase que exclusivamente voltada para a música clássica Ela vai tentar contextualizar a importância da música clássica Na contemporaneidade, particularmente no Brasil E, portanto, o porquê de uma emissora mais voltada para esse segmento Ok? É basicamente isso Depois eu vou falar um pouco, quando terminar essas quatro primeiras intervenções A gente vai abrir o microfone para o plenário Eu vou, antes de abrir, passar um pouco os procedimentos Como é que a gente vai trabalhar até o final da tarde Regina, por favor Boa tarde Primeiro eu queria agradecer o convite do Guilhom A gente já começou esse ciclo na sexta-feira lá em Brasília E, para reforçar o que o Guilhom falou ainda há pouco É claro que existem outras ferramentas dentro da EBC Que têm essa tarefa de dialogar com a sociedade Ouvir a sociedade E a ouvidoria, sem dúvida nenhuma, é uma dessas ferramentas Sendo que ouvidoria e conselho curador São duas ferramentas que estão previstas na lei da EBC Ou seja, na lei que criou a EBC Ou seja, além de criar a EBC Ela cria também essas duas ferramentas Por que eu digo isso? Porque a ouvidoria da EBC, se comparada com as ouvidorias de outros órgãos governamentais Ela é uma ouvidoria que está prevista em lei Que não é comum em outros órgãos governamentais Órgãos públicos Então, esse papel da ouvidoria Eu acho que a palavra que o Guilhom usou Ela dá a exata dimensão do que significa um evento desta natureza Que é a história de provocar mesmo Eu falo sempre isso Que é muito cômodo para a ouvidoria Ficar entre quatro paredes E aguardar que o público, que a sociedade se manifeste A respeito daquilo que a empresa oferta para a sociedade Que são os chamados conteúdos Pelas mais diferentes emissoras TV, as emissoras de rádio, a Agência Brasil Então, o ato de se deslocar do seu locus de trabalho Para ouvir também a sociedade Eu acho que significa um passo muito importante para a comunicação E eu ressalto aqui Que outro órgão de comunicação Se coloca à disposição da sociedade Para ouvir aquilo que ela tem para dizer Então, a ouvidoria, ela tem procurado Dentro de um, eu diria, de um formato ainda tradicional Que é do espaço dentro da própria empresa Onde nós recebemos manifestações do público Sobre todos os veículos Que fazem parte desse sistema público de comunicação E isso para a gente é importante Eu acho que, para mim Eu não sei quantas pessoas aqui já acessaram a ouvidoria da IBC Se alguém aqui já acessou a ouvidoria, você não vale Que você participou do programa Quem mais? Então, por que eu pergunto a alguém? Porque é uma ferramenta que está à disposição Para que a sociedade se manifeste Claro, é o que o Guilhom falou ainda há pouco E é a permanente tensão que a ouvidoria enfrenta Em relação às equipes que trabalham Principalmente com os programas É essa tensão porque eles dizem Mas por que vocês só falam das reclamações? Por quê? Eu digo, não é que a gente só fale da reclamação Eu até brinco com eles Porque eu digo, às vezes, o elogio deixa a pessoa até mais vaidosa E a reclamação, ela faz com que ainda Ainda que não concordemos com aquilo que o telespectador Que o ouvinte, que o internauta Que o leitor da Agência Brasil faz Mas nós temos uma tarefa muito grande Que é de ouvir esse público E dizer, se ele não tem razão Até muitas das vezes porque ele não entende Sobre o processo Muitas das vezes da produção Nós temos a obrigação de explicar para ele E é esse trabalho que a ouvidoria tem procurado fazer Desde o ato de criação da EBC Eu não sou a primeira ouvidora Já teve o Lalo Que eu digo para ele hoje Se eu consigo fazer o trabalho que eu desenvolvo lá Eu tive lá atrás o Lalo que estruturou a ouvidoria Me poupou esse trabalho da estruturação inicial E me deu oportunidade de avançar um pouco mais com a ouvidoria Então, é claro que todas as vezes que a gente recebe A ouvidoria pela atipicidade que é o campo da comunicação A ouvidoria da EBC, ela se diferencia, sim, das demais ouvidoria Porque ela tem um espaço dentro dos próprios veículos de comunicação da EBC Então, a ouvidoria hoje, ela tem um programa da ouvidoria Que é veiculado na TV Brasil Me permite fazer uma propaganda? Sim, senhora Todas as quintas-feiras Às 20h30 da noite Quem quiser assistir, conhecer um pouco A maneira como a gente vem trabalhando Nós temos o Rádio em Debate Que é um programa da ouvidoria Que também é veiculado em todas as emissoras de rádio E temos a coluna que é escrita por mim Que é publicada semanalmente na Agência Brasil Ou seja, essas três ações da ouvidoria Elas são ações que a gente produz semanalmente E só para que vocês tenham ideia Eu não vou me alongar aqui a explicar cada uma dessas ações Mas a ideia da ouvidoria, ela tem pela lei Se alguém tiver curiosidade, depois de acessar o portal da EBC E acessar a lei que criou a EBC Vocês vão ver que a ouvidoria tem duas macro-ações Uma que é de receber as manifestações que vêm da sociedade Dar o feedback, responder para a sociedade Mas ela também tem um papel muito importante Que é de análise e crítica Daquilo que está sendo produzido Pelos conteúdos que são ofertados pela EBC Por que isso é importante para a gente? Porque é exatamente essa segunda ação Que nos diferencia, porque ela é uma ouvidoria Mas também ela cumpre uma função de um budismo E ela faz essa análise e crítica Então todas as vezes que chegam manifestações para a gente A gente não fica, até para não se tornar chata Porque há uma lógica do veículo Há uma lógica da linguagem radiofônica Há uma lógica da linguagem televisiva Para que os programas da ouvidoria Não sejam chatas e quebrem, rompem A própria lógica da televisão ou da rádio A gente tenta entrar na lógica da programação Mas se diferenciando Porque tanto um, como o programa de rádio Como o programa de televisão Eles são programas de prestação de contas Do que a ouvidoria está fazendo lá dentro da empresa Que é essa ferramenta Que é a ferramenta onde a sociedade tem condições de se manifestar E a partir daí, é claro A partir das manifestações A gente traz uma grande discussão Sobre esse campo da comunicação pública Eu sugiro, é claro, não vou me alongar aqui Mas eu sugiro depois, se vocês tiverem curiosidade Entrar na página da EBC Vai lá, www.ebc.com.br Vai lá, sobre a EBC Aí vocês vão encontrar a ouvidoria Clique lá, que vocês vão ter um retrato De como é que hoje a ouvidoria tem funcionado E, no mais, esperar que vocês nos demandem Nos voquem Para que a gente possa dar Ou dizer E o que eu tenho sempre dito nas audiências públicas É possível que muitas coisas A gente talvez nem tenha a rede imediata Mas a coisa é certa A gente vai no mínimo para refletir sobre elas Porque eu acho que esse é o papel da gente Que está à frente dessa discussão Obrigada, Guilhom Eu que agradeço Antes de passar a palavra aqui para o Marcelo Brissac Queria anunciar que o evento está sendo pela web No portal da EBC www.ebc.com.br Ok? Marcelo Brissac Coordenador da MEC-FM Com você a palavra Boa tarde a todo mundo que está aqui Que veio aqui participar desse coloquio Que é muito importante a presença de vocês aqui com a gente Bom, eu vou praticamente falar coisas que vocês conhecem Que é sobre como é que funciona a MEC-FM A MEC-FM Ela tem vários programas Tem várias planilhas Programações musicais e tudo mais Mas ela pretende Nesses cinco anos Que já estamos aqui à frente da EBC A partir da EBC A gente fez várias coisas Por exemplo A gente fez transmissões externas Claro que a gente fez Algumas Que poderiam ser mais Porque a gente sempre acha que O rádio ao vivo E o rádio saindo aqui da sede da Rádio MEC E indo aos locais É muito mais interessante A gente fez algumas externas Que foram A gente fez o Museu Vila-Lobos Fizemos Também Dois no Museu Vila-Lobos Comemorando o Dia da Música Clássica O Dia Nacional da Música Clássica O dia 5 de março Programas especiais A gente vem fazendo Sobre Vila-Lobos Nelson Freire Turíbio Santos Francisco Mignone Madalena Tagaferro Arnaldo Estrela Cristina Ortiz E Jacques Klein Como eu disse Nos eventos especiais A gente cobriu o Dia Nacional da Música Clássica Fizemos depois Também o Centenário do Teatro Municipal Em 2010 A Bienal de Rádio Internacional do México De dois em dois anos acontece essa Bienal A gente envia programações para lá Já participamos Quase todos os anos Que a gente participa Nessa Bienal do México Nesse ano Tivemos a Bienal de Artes de São Paulo A 30ª Bienal de Artes de São Paulo Enviamos algumas programações Aqui da Rádio MEC FM Fizemos salas de concertos especiais Esse ano Com três grupos estrangeiros O grupo alemão Vocalzeit A Orquestra Polonesa A Capela Bidigostiensis O António Menezes Tocou aqui 90 anos O Alceu Boquino Os 100 anos De John Cage A semana passada Aqui teve um concerto Em homenagem ao centenário Do grande inventor John Cage Com o grupo austríaco Zeitkunst E a gente Também participou Do evento De 90 anos De rádiofusão No Brasil Cobrimos As eleições A MEC FM Também participou Das eleições Do dia Das eleições Fizemos aqui Uns boletins Através Da nossa equipe De jornalismo Estamos usando Novos software Para automação Um software Muito dinâmico Bom de se usar Fácil de se usar Ainda está faltando Alguns ajustes Que todo software Sempre tem algum ajuste Para fazer Para funcionar Plenamente A gente tem Uma nova unidade Móvel Ela veio para cá Mas teve um problema De ar condicionado Teve que voltar A fábrica Está voltando Para o Rio de Janeiro Com essa unidade Móvel É possível Fazer mais Transmissões externas Quer dizer Levar a programação Para os locais Que as pessoas Possam ter acesso E acaba sendo Uma difusão Uma divulgação Da nossa rádio A internet A gente conseguiu Colocar Claro que às vezes A internet tem problemas Mas às vezes É um problema De conexão Não é nosso É um problema De ouvintes Fora do Rio de Janeiro Fora do estado Do Rio de Janeiro Até fora do Brasil Ouvindo as programações Pelo podcast Que dá a pessoa Ter o conforto De ouvir A qualquer momento Que deseje E também Acabou de ser feito Um aplicativo Que pode ser baixado Para Por enquanto Para modelos Apple iPhone Ou iPad Um aplicativo Com todas as rádios Da ABC As parcerias Com as rádios públicas Internacionais A gente continua Com a Deutsche Welle A Nederland Infelizmente A rádio Nederland Ela parou De fazer Serviço Internacional Para distribuir O que a rádio Nederland Fazia Mandava para a gente O concerto Semanal Nederland Que eles gravavam No concerto Rebol Mas a Nederland Infelizmente Por problemas De Deles Ali internos Eles pararam De fazer Serviço Com a Antena 2 Mas até então Fazíamos esse serviço Com a rádio Nederland Com a Antena 2 Que é da RTP De Portugal E parcerias Com rádios públicas Brasileiras Como A rádio Inconfidência De Minas A rádio Amparo Do interior de São Paulo A rádio Universitária De Sergipe Que a gente manda conteúdo Envia conteúdos Para eles Com a Rádio Cultura De São Paulo A gente recebe deles O concerto O Zesp A gente tem uma parceria Com a ópera Do Metropolitano Através da Rádio Cultura De Nova York Começa agora Deve começar Agora em dezembro A temporada Já começou Mas sempre tem Uma discussão De contrato Que é um pouco complicada O Super Tônica Que é um programa Que o Arrigo Barnabé faz A gente transmite Aqui Retransmite Aqui E o programa O que há de novo Também Feito pela Rádio Cultura FM Que a gente retransmite Aqui E durante cinco anos Novos programas A gente criou Novos programas Como Caderno de Música Que é um programa Pequeno De 15 minutos Mas é um programa Que explora O universo Da música clássica Os termos Da música clássica É um programa Bem didático Ele fala Sobre o formato E a gente recebe É incrível Que a gente recebe Muito e-mail De escolas Pedindo o programa Para poder Passar Nas aulas Porque agora A gente vai ter Um ensino obrigatório De música Então quer dizer Esse programa Já serve como um start Um começo De um futuro Programa um pouco maior Falando exatamente Sobre essa terminologia A nomenclatura O mundo Os formatos Da música clássica E daí a gente recebeu Também novos programas Da produção independente Que vieram através Da IBC Que foi o Quinoscope Que é um programa Feito pelo Fabiano Canosa Dedicado O Fabiano é um craque É um conhecedor Do cinema Do cinema brasileiro Do cinema internacional E ele faz um programa Que é o Quinoscope Que é sobre trilhas de cinema Trilhas de cinema Que já trouxe aqui Até a Fernanda Montenegro Para falar sobre trilha O Nelson Pereira dos Santos Quer dizer Então é um programa Muito interativo Com essa necessidade De se discutir E conversar Sobre trilha de cinema O programa Blim Blim Blom Que é feito pelo Tim Rescala Que é o primeiro programa E acho que é o único programa Não vou dizer no mundo Porque é muita pretensão Mas no Brasil com certeza Que é de música clássica Voltado para as crianças E feito pelas crianças E tem o programa Som de Letra Que é feito pelo livro Tatembero Que trata da relação Da literatura Com a música clássica Música popular Música De outro tipo Os programas De parceria A gente tem o programa Eletroacústicas Que é uma parceria Com o Rodrigo Tichelli Veloso Que é professor Da UFRJ Professor da escola de música É um programa Que a gente conversando A gente O Rodrigo A gente conversava Vamos fazer uma música acústica A gente tinha Um museio Um museio De que música É difícil de ouvir As pessoas Têm um certo temor Contra a música Eletroacústica E a gente A gente se espantou Porque a resposta Foi muito boa Os ouvintes Eles perguntam Eles querem saber Seu programa Até alguns reclamam Que o programa Podia ter uma hora De duração Não só 30 minutos Enfim Temos a parceria Também com a Associação de Violões Do Rio de Janeiro Através do programa Violões em Foco Que o Barbieri Já faz esse programa Há mais de 4 anos Aqui na Na Rádio MEC FM E a última parceria Foi com a própria Orquestra Sinfônica Brasileira Que faz o programa Rádio USB No qual Transmite Gravações Da temporada Da Orquestra Sinfônica Brasileira A gente comprou Um transmissor novo De 35 quilos Quer dizer Já há mais de 2 anos Que a gente está transmitindo A pleno vapor Quer dizer O som Para quem Estava acostumado A ouvir o som Da MEC FM Era difícil Porque a gente chegou A épocas Que a gente tinha A gente transmitia Em 8 quilos 5 quilos Quer dizer 5 quilos E a música clássica Tem aquela Não vou nem falar Mas é Aquilo de Tem as sutilezas Que a gente Às vezes vai para o piano Vai muito baixinho A música Então Se tiver Só a música Mas se tiver chiado Junto É muito chato Então quer dizer Mais de 2 anos Que a gente está Com esse transmissor É um transmissor Que já tem Ele pode ser Ele pode virar digital Ele já é Formatado Para assumir O sistema digital E está funcionando E está funcionando plenamente O som melhorou muito Então teve essa Melhoria Na qualidade do som A ampliação Do acervo Da discoteca A gente Tem uma Verba um pouco Curta Para comprar CDs novos Mas a gente Compre uma média De 75 80 CDs Por ano Aqui E além do que Tem as doações Que a partir De um trabalho De contato Com compositores Músicos Produtores Independentes A gente acaba Recebendo também Bastante doação E que vai Para a nossa Programação Então quer dizer Basicamente Isso seria O que a gente Fez durante 5 anos Aqui na Rádio MEC FM Através A partir do momento Da EBC E agora Eu vou falar Um pouco Sobre O O Rádio do Futuro E é legal Que nesse slide O Thiago Fez essa apresentação Já tem de cara Um tablet Com partitura Porque é uma coisa Que Que vem acontecendo Em algumas Orquestras Já estão utilizando Em vez de usarem As partituras Papel Estão usando Tablets Tem músicos Que já tocam Usando o tablet Quer dizer Tem que confiar Muito na máquina Porque o papel Está lá Mas a máquina Às vezes pode falhar Mas já estão usando Quer dizer É uma coisa Que a gente Pretende Para esse futuro Que estou Com tecnologia Boa tecnologia E etc Então quer dizer O que a Rádio MEC FM Pretende Para esse futuro De 10 anos Bom Criar um padrão De qualidade Na produção Na programação Transmissão Com estudos comparativos Com estudos comparativos Elaboração de manual Editorial Sistema de monitoramento E controle Quer dizer Claro que a gente Quer cada vez mais Ter mais qualidade Na nossa programação Na nossa produção Para isso A gente precisa de uma série De melhorias E série De maneiras E modos Que a gente pode avaliar Como é que isso está Por exemplo A gente O tempo inteiro Quer investir Em nova programação Em nova programação Quer dizer Agora está aberto A inscrição De novos projetos Pode ser feita online Pela IBC Quer dizer A gente Sempre que possível A gente recebe Essas novas Programações Ou produções E a produção independente É muito bem vinda Para esse segmento Porque a gente tem Pouca gente Até numa equipe A equipe A fabulosa equipe Da Rádio MEC FM São quatro pessoas São quatro pessoas Que fazem aquele dia a dia Aquele que tem que Colocar a vinheta Tem que colocar o spot Tem que colocar o programa Tem que pegar Ver se o programa Está certinho Está ok Os produtores vêm Fazem o programa Mas às vezes A gente tem que Ver se está tudo certinho Porque também tem Às vezes Dificuldade De o programa Está maior A gente tem que adaptar Um pouco A programação E a programação De música clássica Ela tem um Um complicante Vamos chamar assim Um complicador Que é Se a gente Passa muito do tempo Aquilo vai entrando Em uma bola de neve Que eu lembro até Quando eu entrei aqui Há oito anos atrás A gente tinha Essa dificuldade Porque às vezes O programa Que era para ser feito Em 55 minutos Era feito Em 59 Ou até Uma hora e 3 minutos Daí quer dizer Aquilo Encavala na próxima hora Daí a próxima hora Vai Daí você tem que tirar Coisas E às vezes é difícil A gente ter uma maleabilidade De pegar e falar Ah vamos tirar Essa sinfonia Que tem 48 minutos E colocar o que Então quer dizer E vamos retalhar A sinfonia Colocar só dois Ou um movimento Então Essa questão Da programação E da produção A gente sempre A gente está lutando Para poder fazer Cada vez melhor Ampliar o acervo Da discoteca Quer dizer A gente tem que Além dessa Pequena compra anual De 75 80 CDs E doações Que a gente recebe Podem continuar Mandando para a gente Aqui não tem problema nenhum Mas a gente quer ampliar Mas a gente quer Ter acesso A mais Porque A gente sabe Que no mundo Da música clássica Não só no mundo Da música clássica Todo dia Está sendo lançado Um CD novo Está tendo uma nova Interpretação De uma sinfonia Está tendo uma nova Interpretação De uma sonata de Beethoven E é sempre bom A gente ter O passado E ter o presente Para mostrar Que a gente também Está Dentro do que está acontecendo Nesse momento No mundo da música clássica Então A gente tem que E aí é o que É uma pesquisa Pesquisar através de sites Troca de e-mails Com compositores Músicos de fora E isso tudo Aí também É uma questão Que a gente quer Incindir muito E conseguir É ampliar O público ouvinte O que é ampliar O público ouvinte As faixas etárias A gente tem uma faixa etária Aqui Que abrange um público Para mais de 45 50 anos de idade E com Pouco percentual De jovens Com menos de 40 anos É bem pouco Tem Mas aumentou um pouco Mas ainda não Não aumentou Quanto a gente gostaria E também As classes sociais Que a gente tem Um grande público E é classe A B E um pouquinho da C Mas a gente queria ampliar Para C, D e E Para a gente Popularizar a música Popularizar não Mas a gente expandir mais A audição da música clássica Porque na realidade É só ouvindo Que as pessoas vão começar A gostar A se interessar A ir atrás da música clássica E daí Para isso A gente tem um problema Aqui no Rio de Janeiro Quer dizer A MEC-FM A transmissão dela Pega 100 quilômetros Mas ela tem zonas de sombra Tem muitas zonas de sombra A gente pega Na Baixada Fluminense Por exemplo Tem muita rádio comunitária Tem muita rádio Autorizada ou não Enfim Elas existem E interferem Interferem Então nós teríamos que ter Além do nosso O nosso transmissor Que fica lá No Morro do Sumaré A gente deveria ter links Em outros lugares Para poder ampliar Essa audição Da MEC-FM Porque a partir daí A gente começa A ter um outro público Ter esse público De classe C, D e E No sentido de que Seria mais democrático Se todo mundo realmente Pudesse ouvir A música clássica E aí também Conjuminando Com ações de Levar a programação Da MEC-FM Para externas Externas Em outros locais Em outros locais Podemos pegar Unidade móvel Vão para a Baixada Vão para algum lugar Para fazer E difundir Mais essa música clássica Mas não adianta A gente levar Só a unidade móvel Se o cidadão Que está lá Enqueimados Ele não consegue Sintonizar a rádio Ele consegue Mas a gente recebe Muito através Da nossa central De atendimento Aos ouvintes Pessoas falando Pô, eu queria tanto Ouvir a MEC-FM Mas a audição É ruim Tem muita interferência Tem alguns que falam Olha, tem uma rádio pirata De nome tal Tal, não sei o que Que está aqui Eu sei onde é E daí a gente Manda até esses e-mails Para a Anatel Mas aí a Anatel Responde Que não tem Não tem equipe Para conseguir cobrir Todas as demandas Então demora Então demora Às vezes um processo Que a pessoa fala Olha, eu sei que tem Uma rádio pirata Na rua X, número tal Não sei o que Papá Que está interferindo Na transmissão Da MEC-FM Ou de outra rádio qualquer E até eles irem Até conseguirem Quer dizer É muito demorado E acaba não tendo Uma ação imediata E daí a gente Essas parcerias Com projetos De inclusão social Tem vários Tem alguns Que estão aqui Representando Nesse coloque Estão representados Nesse coloque Que é A questão Da música clássica Na inclusão social O trabalho Que a música clássica Vem fazendo Com esses projetos De inclusão social Que é fundamental E a gente ter mais parceria A gente tem o espaço Aqui Quer dizer Todas essas parceiras Ou parcerias Futuras parcerias Com projetos De inclusão social A gente está aberto Aqui para fazer A gente está aberto Para abrir a nossa grade E realmente Tornar-se A parceria mais profícua No sentido de ter programa Ter espaço Mas aí tem que ter Para ter o programa Tem que ter aquele projeto Tem que ter A frequência Que é semanal E tudo Mas um parceiro Pode vir aqui A gente pode conversar A gente pode Tentar incluir Um pouco mais Essa questão Dos projetos De inclusão social E a gente tentar Quer dizer Tentar É uma palavra Meio fraca Mas a gente conseguir Atingir uma média De mais ouvintes A gente tem Uma média De seis mil Oito mil Ouvintes A gente teve Até É muito pouco Seis mil Oito mil Realmente É muito pouco Público Ouvinte Porque é uma cidade Que tem Se a gente for pensar Na Grande Rio São aí dez milhões De pessoas É muito É muito pouca gente Mas isso também acontece Em São Paulo A Rádio Cultura FM Que também transmite Música clássica São Paulo tem Dezesseis milhões Dezoito milhões De habitantes A Grande São Paulo E também O público deles É quinze mil Doze mil É muito pouco Mas por que? É muito pouco Porque não existe Divulgação A divulgação Praticamente É boca a boca É uma divulgação Daqueles tempos De guerrilha Aquela coisa assim De Vamos falar para um Que fala para o outro Que daí a gente vai Na rede social Vai ao Facebook No Facebook O Tiago trabalha Com a rede social Facebook Eu ajudo De vez em quando Quando dá tempo Nessa questão E a gente conseguiu Aumentar Quer dizer A gente tem mais De quase Cinco mil Ali Curtidores Da Mac Do Facebook Da Mac FM E a gente vê Que é um instrumento Que realmente As pessoas vão Comentam Mas ainda é muito pouco A gente tem que ter Alguma Alguma maneira Mais incisiva De E eficaz Na divulgação E é o marketing É o marketing Tem que ter Porque Quantos táxis Que a gente pega E se chega lá O cara tá ouvindo A Mac FM O motorista Que tá ouvindo Ah, o senhor ouve A Mac FM É, ouça a Mac FM Porque é a rádio Que dá pra ouvir Nesse trânsito Não sei o que E tudo mais A gente teve uma Há uns dois meses atrás A gente começou A inserir Na programação Da Mac FM Boletins de trânsito Boletins de trânsito Que entram de manhã E entram no final de tarde Porque o Rio de Janeiro Começou a ficar complicado O trânsito Então as pessoas Ficam bastante tempo Dentro do carro E a maioria das pessoas Que às vezes Manda até e-mails Por iPhone Ou Blackberry Falar Estou parado aqui Não sei aonde Estou ouvindo A Mac FM E no caso Dos motoristas de táxi É a mesma coisa Se a gente tivesse Uma ação De marketing Junto com os motoristas Eles podiam ser Uns difusores Da Mac FM E depois a gente Vai ter É isso tudo Quer dizer Nessa questão De fortalecer a marca A gente tem que ter Campanha de marketing Tem que ter material Algum material Para poder Porque também Não adianta só A gente ir Fazer uma externa E chegar lá E falar Oi Boa tarde Tem que ter um material Sei lá A grade de programação Um folderzinho Uma caneta Sei lá Alguma coisa Que a pessoa leve Que tenha O site Que tenha O e-mail Para a pessoa Poder Se comunicar Depois É O ano que vem A Mac FM Vai fazer 30 anos De existência Então a gente Quer pedir Para vocês Os parceiros Contribuições Para como é Que vai ser Essa festa Que a gente vai fazer O Quinteto Vila Novos Vai tocar Quer dizer Um monte de gente Vai A gente pode fazer Uma festa Bem bacana Que dê Bastante difusão A marca E a música clássica A gente tem que preparar Também A migração Além disso tudo A gente vai ter A migração Do dial Quer dizer A Mac FM Vai sair Do 98,9 Vai virar 99,3 Porque isso É um ajuste Que a Anatel E o Ministério Da Comunicação Determinou Para Por causa Dessas rádios Comunitárias E tudo Para ajustar Para não ficar Um em cima Do outro Interferindo Na frequência Do outro Então vai haver Mudança De várias estações De FM A JB FM Já mudou Esse ano A frequência A JB FM E a próxima É a Mac FM E aí A gente vai ter Que ter Quando Quer dizer Quando é que vai ser Realmente essa data Que eles avisam Às vezes Em cima da hora Em cima da hora Assim um mês Ou dois meses Para a gente ter Uma campanha Uma campanha De divulgação Não só uma campanha Interna Nós fazendo chamadas Aqui Botando no Facebook Mas é uma campanha Com outdoor Buzzdoor Peças em jornal Avisando Porque senão O que pode acontecer É que da noite Para o dia A gente despenca 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 Assim A gente perde Esse público Que é tão fiel Há tanto tempo E o público novo Que não Daí A coisa Fica mais difícil ainda Mas a gente está Tentando definir Com o Minicom Quando será Essa mudança E daí A partir daí A gente fazer Uma campanha Que possa Difundir Essa mudança Futura Que vai acontecer Em 2013 Pesquisas qualitativas Sobre o nosso Conteúdo De programação Mais colóquios Como esse Mais audiências Públicas E subsídios Para um possível Reposicionamento Da emissora Quer dizer A gente tem que ter pesquisa De qualidade Aquela pesquisa Específica Que vai Ali dentro Da programação Vai questionar E vai Apontar Mudanças Ou não mudanças Sobre Realmente O conteúdo Da programação E conteúdo Da programação Às vezes É tudo É tudo É O repertório A maneira Como é apresentado A inserção De jornalismo A inserção De De spots De divulgação A inserção De chamadas Aqui e ali Então E essas pesquisas Elas servem Para dar Um Um norte Assim Ela tem que ter Mais Está faltando Esse tipo De programação Esse tipo De programa Quer dizer Isso Numa pesquisa Qualitativa Que a gente Fez uma pesquisa Qualitativa Há um tempo Mais tempo Atrás Há uns Oito anos Atrás E que apontava Realmente Alguns caminhos De possíveis Mudanças Na programação E tudo mais E daí Consolidar E ampliar As parcerias Instrucionais Com orquestras Escolas Salas Conjuntos Consulados E instituições Em geral Quer dizer A gente tem que ter Mais parceiras A gente tem que ter E consolidar Mesmo Porque às vezes A gente tem As parcerias Que a gente Divulga Os concertos Divulga As programações Das salas Das orquestras Mas a gente Quer abrir Também Para que essas Parceiras As parcerias Venham Venham para dentro Da rádio E façam parte Também Do conteúdo De programação Da nossa rádio Como já tinha dito Dialogada com os projetos De inclusão social Através da música clássica Existem vários projetos Que se utilizam Que a música clássica É a base deles Para poder Garantir um sucesso No programa Então a gente também Quer que esse pessoal Da inclusão Dos projetos Também venham Até nós Venham Vamos abrir Agrário Para poder Difundir mais A música clássica E daí ampliar E qualificar Recursos humanos Quer dizer A IBC já fez Um concurso Estamos recebendo Alguns Concursados E essa A gente recebe O concursado Mas a gente tem que Às vezes Treinar ele Quer dizer Dar um Porque muitos Às vezes São mais novos E conhecem O universo Mas não conhecem O fazer rádio Então tem que Dar um upgrade Dar uma E tem Uma questão Que é sobre A absorção Da SERP A SERP E a empresa Porque na realidade A IBC Juntou a SERP E a Radiobras Para fazer a IBC Então Existe ainda Um processo De absorção Dos cargos Das funções Da IBC Quer dizer Os cargos da SERP Pela IBC Mas isso vai depender Dos concursos Porque por enquanto A gente teve Um concurso E ele Ele premiou Cargos de jornalismo Mas ainda falta Cargos de produção Cargos do dia a dia Da rádio Que é O dia a dia Que é Que é o que está no ar E a gente ainda está Aguardando Esses novos concursados E daí Mais capacitação Com o termo de Porque também está Estão criando um projeto Que é fazer uma escola De comunicação Uma escola nacional De comunicação pública Seria essa escola Que capacitaria Todos os profissionais Que vão trabalhar Irão trabalhar Em rádios públicas Então se formaria Essa escola De capacitação Em rádio E televisão Para poder Colocar no mercado Das rádios E televisões públicas Profissionais adequados A rádio digital A rádio digital Ainda está sendo discutido No governo Qual será o sistema Que o Brasil vai adotar Já foram feitos Vários testes Mas nenhum teste Ainda é 100% garantido Foi feito DRM Que é o digital Radio Mundial Que é um consórcio Alemanha Inglaterra E acho que Itália E eles fizeram Vários testes Mas está muito difícil Ainda Eles testaram em AM Não testaram em FM E deram vários problemas Com muita zona de sombra Atraso Um delay Assim De 8, 9 segundos Então Ainda está E tem A versão nipo Brasileira Que é Que vai ser utilizada Na televisão digital Brasileira Ainda estão discutidos Quer dizer Não bateram o martelo Ainda Com relação a isso Mas existem Fóruns E debates Sobre essa questão Que Seria legal As pessoas Poderem participar E aberto A todo o público A todas as entidades Nessa discussão Para a gente consolidar Junto com o governo Qual seria O melhor sistema A ser adotado Distribuir o sinal Da AMEC FM Pelo resto do país Isso a gente adoraria Isso a gente depende Do operador nacional Do sistema Porque a gente recebe Muitos e-mails De ouvintes Fala Nossa Mas a AMEC FM Eu consigo sintonizar Aqui Online Porque a gente Consegue ouvir A rádio online Através do nosso site Mas muitas pessoas Falam Pô Mas ela devia ter Repetidoras No resto do Brasil Para consolidar Mesmo Essa questão Da distribuição Da música clássica A música clássica É um bem Da humanidade Ele tem que ser distribuído De uma maneira Mais democrática No país inteiro A gente vai mudar Daqui Nós vamos sair Desse histórico Prédio Aqui da Rádio MEC Porque como vocês Conhecem Que frequentam Aqui o prédio O prédio Ele está Coitado Está precisando De uma Ir para o estaleiro Um pouquinho E voltar novinho Em folha Voltar bacana Então a gente vai sair daqui A Rádio MEC Vai sair daqui Isso deve acontecer Logo nos primeiros meses Do ano que vem E a gente vai lá Para a sede Da televisão Que é na rua Gomes Freda TV Brasil O pessoal Nossos companheiros Lá da Rádio Nacional Já estão lá E daí a Rádio MEC Também vai para lá Para compor Essa equipe Tem o tombamento Que é o tombamento Pelo patrimônio histórico Que a gente está Encaminhando essa demanda Para os prédios Da Rádio MEC O da Rádio Nacional Já está sendo Semana Acho que vai ser A assinatura Do convênio De tomamento E daí a obra Nessa obra Que vai ser feita Aqui na Rádio MEC A gente vai querer Modernizar esse estúdio Não vamos mexer Assim Vamos modernizar No sentido de melhorar Deixar ele melhor Ainda do que ele já é Então praticamente é isso É uma passada rápida Sobre o que a gente está fazendo hoje E daí a gente Nessa movimentação Para esse colóquio A gente teve Vários e-mails Que a gente vai comentar depois Também algumas cartas Através de e-mail De alguns parceiros Que não puderam comparecer Que aí daqui a pouco A gente fala sobre eles Obrigado Obrigado Marcelo Então para completar Essa primeira rodada De intervenções Eu passo a palavra Para a Eluísa Ficha Da Viva Música Que vai tentar contextualizar Um pouco a importância Da música clássica No Brasil E no mundo Nos dias de hoje Eluísa Tentar Tarefa difícil Em poucos minutos Boa tarde a todo mundo Quero agradecer O convite da EBC Para participar desse encontro Rádio MEC-FM Foi uma das primeiras Parceiras Da Viva Música Que é uma editora Especializada Em divulgar conteúdos De música clássica Que eu fundei Em 1994 Logo no ano seguinte A gente começou A parceria Com a MEC-FM Na verdade Entre MEC-FM E Viva Música Essa parceria A nós Por a gente ser Há quase 18 anos Eu me sinto Bastante à vontade Para dizer Que eu tenho Um pouco de receio Com relação A esse colóquio Não pela abertura De um canal De diálogo formal Que é maravilhoso E só fortalece As questões atuais Antes de agora O meu receio É a discussão De programação Da grade de programação Da MEC-FM Esteja motivada Não sei Talvez pelo esquecimento Ou pela não consideração De alguns pontos Reputo como muito importantes Quando se trata De comunicar Música clássica Então a minha colaboração Aqui é no sentido De colocar cinco pontos Que eu refleti E talvez possa ser útil Para nortear Nossas discussões Em primeiro lugar Acho muito importante A gente considerar Uma certa premissa Música clássica Faz parte Faz parte da diversidade Cultural brasileira Desde o período colonial Ou seja A música Tem uma importância Histórica Na construção Da identidade nacional E felizmente A gente tem muitos prédios Edifícios históricos Que não deixam A gente esquecer disso Em Ouro Preto Por exemplo Quem faz uma visita Em Ouro Preto Entra no Teatro Municipal Pode se lembrar Que em 1770 Era inaugurada A Casa da Ópera De Vila Rica Quatro da Palavra Em Belém No Pará Foi inaugurada Em 1878 Depois foi a vez Do Teatro Amazonas Esses teatros do norte São anteriores A construção Do Municipal do Rio E de São Paulo A gente tem Um lindíssimo Passado musical Que a gente precisa honrar Se considerar Só a composição A gente tem Desde os mestres Do Barroco Mineiro Lobo de Mesquita Passando depois Com José Maurício Nunes Garcia No período colonial Carlos Gomes No Império Vila Lobos E toda a geração Depois Mione Santoro Guerra Peixe Até Edino Krieger Tinha Scala Ronaldo Miranda André Miamari Se a gente considerar Os intérpretes Só o século XX Deu para a gente Artistas que são reverenciados No mundo inteiro Como Bidu Sayão Magda Talhaferro Realizar de Carvalho Antônio Guedes Barbosa Nélson Freire Eliane Coelho Antônio Menezes Paulo Schott A gente que trabalha Com comunicação De música clássica Tem uma responsabilidade enorme Em transmitir Esse legado Para as novas gerações Sejam novas gerações De ouvintes Ou então Novas gerações De jovens artistas Que também aprendem A tomar contato Com o passado Pelo nosso trabalho Se o nosso passado musical É glorioso A gente vive um presente Muito positivo No setor da música clássica A gente vive um momento De grande atividade musical No Brasil O Rio de Janeiro Está inserido nesse cenário Se a gente considerar Só a atividade orquestral Como indicador De movimentação O cenário de hoje Orquestral brasileiro Não tem comparação Com o passado recente De 15, 20 anos atrás Se a gente for Olhar 15, 20 anos atrás Por exemplo A OZESP Ela estava começando A se reestruturar 15 anos atrás Ela estava se reestruturando Mas 16 anos atrás O maestro Eleazar de Carvalho Estava vivo E se lamentava Das condições lamentáveis Da orquestra A orquestra já tinha Inclusive passado Pela situação De ter que ensaiar Em um restaurante Porque não tinha sede Hoje a gente vê A sede de São Paulo E não pode esquecer Que isso foi um processo A gente vê a OZESP Como uma orquestra Internacional Em um momento De muita alta E a gente não pode esquecer Que isso é fruto De um trabalho recente Dez anos atrás Aqui no Rio de Janeiro A gente se lembra Muito bem disso A orquestra sinfônica brasileira Constantemente atrasava O salário dos músicos Dez anos 20 anos também atrasava Hoje Do ponto de vista Da atividade econômica A OZESP tem um orçamento Que permite até Acomodar dois corpos artísticos A Filarmônica de Minas Gerais Surgiu cinco anos atrás Já tem um nível muito elevado A gente tem atividade sinfônica Regular Em cidades como Sergipe Vitória Salvador Cuiabá Ponto número dois Que eu acho muito importante A gente considerar É o perfil socioeconômico Do país A mudança Da última década Com o fortalecimento Da classe C E o consequente Crescimento Da classe média A chamada Nova classe média Essa nova classe média Corresponde a 50,5% Da população brasileira Ou seja A gente tem 95 milhões de pessoas Do ponto de vista Econômico Essas 95 milhões De pessoas São 95 milhões De consumidores Muito valorizados Pelas empresas Politicamente também Enquanto eleitorado É um contingente Muito importante Mas claro Que a nova classe média Não precisa só De eletrodomésticos De em casa De carro na garagem Ela precisa ter acesso Aos bens culturais Para que os cidadãos Possam crescer Como pessoas E não apenas Como consumidores Nesse panorama A música clássica Talvez seja o bem cultural De menor acessibilidade É muito Eu acho muito Muito importante Promover os primeiros contatos De um número enorme De brasileiros Com a música clássica O rádio e a TV Têm um papel fundamental No sentido de abrir um caminho Especialmente as emissoras públicas Que não tem a pressão comercial Meu terceiro ponto De respeito Aos projetos De inclusão social Já levantados Pelo Marcelo Esses projetos Que ensinam Instrumentos de orquestra E prática orquestral Eu chamo Esse setor De cidadania sinfônica A partir dessa De uma realidade Construída na América Latina Essa ferramenta De construção De cidadania Se espalhou pelo mundo todo O Brasil Tem um protagonismo Nesse sentido A gente tem Cerca de 90 projetos Em todo o país Oferecendo aulas De instrumento Aqui no estado Do Rio de Janeiro Muitos deles Estão sediados Estão formando orquestras Em comunidades marginalizadas São cerca de 100 mil Crianças Adolescentes e jovens Travando o contato Com o repertório De Beethoven Villa-Lobos Mozart Vislumbrando Inclusive as possibilidades De profissionalização Então os projetos De cidadania sinfônica Comprovam O enorme interesse E a enorme possibilidade De entrada Na música clássica Nas classes menos favorecidas O universo orquestral Tem possibilitado isso Então A gente tem uma ideia De que música clássica É elitista Como estava na primeira Se não me engano Estava na primeira Ementa Do ponto Construção do coloquio Eu acho um anacrônico A gente não pode considerar Elitista Mas assim É O quarto ponto Mercado internacional De clássico Cada vez mais atento Ao que acontece No cenário Eu Dito Uma publicação Que é uma Viva Música Já tem 14 anos De ação E há 18 anos Ele se internacional Também O manuário É uma referência No meio internacional E acabamos recebendo Muitos contatos De entidades Do exterior Não seria exagero Dizer que Pelo menos A cada duas ou três semanas Uma entidade do exterior Entre em contato Com a Viva Música Querendo informações Querendo fazer trocas Com o país Querendo Saber mais Como é que Se movimenta Dois exemplos Recentes Agora Das últimas semanas Na Holanda Vai acontecer Um simpósio Que tem acontecido Já Que chama Dutch Classical Music Meeting Os organizadores Têm um grande interesse Em receber profissionais Brasileiros lá Em 2014 O mesmo grupo Que organiza Uma feira Muito importante Chamada Womax Que é de música pop Esse grupo Que organiza Womax Vai fazer Uma nova edição De um encontro Chamado Classical Next Que é um fórum Para novas maneiras De apresentar Música clássica Em todo o mundo E eu recebi Um contato deles Na semana passada Avisando que em 2014 A ideia deles É que o Brasil Esteja em foco E para encerrar Um último ponto Eu acho que um país Se internacionaliza De verdade Quando a sua atividade Artística Dialoga com a cena Internacional A música clássica Não tem a barreira Do idioma A MPB tem O teatro brasileiro tem A literatura brasileira tem O próprio Ministério O governo brasileiro Lançou agora Um projeto muito grande De bolsas Para a tradução Da literatura brasileira No exterior Porque senão Ela não vai ir para frente Se não tiver boas traduções A nossa música clássica É Não tem essa barreira Do idioma E é potencialmente Um dos nossos Grandes canais De diálogo Com o cenário Artístico internacional Sabe Quem conta com Carlos Gomes Vila Lobos Mione Zé Maurício Edino Krieger Bidu Sayão Nelson Freire Magda Talhaferro O Zesp OSB Filarmônica de Minas Gerais Isaac Rabtiewski Nashlin Mequete Michuque Paulo Schott Eliane Coelho Adriane Queiroz Entre centenas De outros importantes Músicos de hoje E do passado Já começa a dialogar Internacionalmente Sendo compreendido No seu valor De potência cultural Então Assim como Ninguém duvida Que o Brasil Tenha entrado Para o time De protagonistas Da cena econômica Mundial Que não pairem Dúvidas A respeito Da importância E do significado Da música clássica Do Brasil Na identidade cultural Do nosso país E consequentemente Na programação Da MEC-FM Antes de a gente Abrir para as inscrições Alguns informes É nosso O evento está sendo Todo gravado Haverá uma Decupagem Uma degravação Dessas falas A ideia É sair daqui Um relatório Formal Como uma espécie De resultado Das intervenções Das conclusões Que será encaminhada Ao Conselho Curador E à Diretoria Executiva Da IBC Como faremos também Com o coloquio Que realizamos Em Brasília E com o coloquio Que vamos realizar Na quinta-feira Aqui neste mesmo auditório Sobre a Nacional AM E a MEC-FM E no dia primeiro Sábado Estaremos realizando O último coloquio Que é na nossa Emissora Menorzinha Em Tabatinga Estaremos também Realizando Chamando Ouvintes Dos nove municípios Da região Do Alto Solimões Dito isto Os procedimentos Serão os seguintes Nós vamos abrir Inscrições Pela ordem De anotação Da mesa Calma Deixa só Dá o primeiro Antes de começar Dez braços Eu sou um só Eu conheço Vários de vocês Não conheço todos O Marcelo conhece Melhor do que eu Vai me sinalizando Aqui o nome E as entidades Para eu poder Não perder Todo mundo As recepcionistas Com os microfones Estarão Nas laterais E os microfones Chegarão até vocês Na medida que eu for Anunciando Cada pessoa Que for falar Por favor Anunciar o seu nome E se estiver Representando alguma Entidade Por favor Se for músico Se for ouvinte Também nós temos Selecionamos cerca De 15 a 18 Ouvintes Especiais Aqui da MEC FM Gostaríamos de fazer Um evento Muito mais amplo Do que esse Mas o recinto Também é limitado Mas fizemos questões De incluir também Os nossos ouvintes Nessa conversa Peço que as pessoas Tentem ser O mais sintéticos Possível Primeiro será O Renato Rocha Da Suar MEC Porque ele tem Um problema Pessoal E precisa sair Três minutos Quatro minutos Por favor Não ultrapassem Muito isso Porque é a maneira De permitir Que todos Possam Fazer uso Da palavra Procurem Se ater o roteiro Mas sem Se sentir Presos A uma camisa De forças Que o roteiro É bastante Provocativo Mas falem Sobre o que quiserem Desde que Dialoguemos Com a discussão Que é O que fazer Com a MEC FM A medida que Algumas intervenções Sejam feitas Nós vamos ler Algumas Mensagens De pessoas E entidades Que não puderam Estar presentes Mas que vão Se fazer presentes Através Da web Ao final 25 Acho que a gente Pode até Umas Cinco horas Mais ou menos Da tarde Renato Soarmec Ricardo Rocha Rosana Lancelotti Sérgio Costa Silva Ricardo Tacuxan Ricardo Tacuxan Laura Laura Maria Luísa 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 Ouvinte Tinha Escala Espera aí Luísa Ouvinte A alma A alma Vai ter A Luísio Faguerlante Sérgio Sérgio Barbosa, Vila Lobos e as Crianças, você falou o seu nome? Bernardo Vieira, quem mais? Luiz Paulo Sampaio, Mário Jacobsquinde, Mário, Luiz Carlos Justi, Quinteto Vila Lobos, Bom, se a gente esqueceu alguém... Eu vou ler pela ordem de inscrição, eu posso ter cometido algum equívoco, peço desculpas, não quero deixar ninguém de fora, as inscrições continuarão abertas à medida que as primeiras intervenções sejam feitas, certamente... Então, Renato da Suarmec, Ricardo Rocha, da Baquianas, bacana que eu não entendo a minha letra, né? Rosana Lanchalotti, Sérgio Costa Silva, Ricardo Tacuxan, Lauro Gomes, Maria Luísa Nobre, a Luísa que é nosso ouvinte, Tim Rescala... Tacuxan, você já botou lá, né? Sérgio Oliveira, Fabiano Canosa, Sérgio Barbosa, Bernardo Vieira, Mário Jacobsquinde, Luiz Carlos Justi, esqueci alguém? Rodrigo Tiqueli, Aloysio Fagerlândia... Aloysio Fagerlândia, já botei não... Ah, está aqui, era Aloysio Fagerlândia, está aqui. Luiz Paulo Sampaio... Aloysio Fagerlândia, eu risquei porque eu não entendi a minha própria letra. E aqui, Luiz Paulo Sampaio... Guinga... Felipe Prazeres, da Petrobras Santônica... Eu, de longe, acho que é Caio... Ah, é o Marcos Lucas... Lucas Vieira... Ladies and gentlemen, dinner is served. Com a palavra, Renato Sormec, Sociedade de Amigos da Rádio MEC. Microfone, Sormec. Aqui, os dois microfones pelas laterais ali, está aqui. Bom, é o seguinte... Está ligado. Está, ligou. Eu não vou falar, eu sou um dos diretores da Sociedade de Amigos da Rádio MEC. Eu trabalhei desde 1973 aqui na rádio, me aposentei recentemente, há 20 anos, sou um dos fundadores da Sociedade. É uma sociedade que existe há 20 anos, porque a rádio vale alguma coisa. Mas eu não vou falar em nome da Sociedade, porque esse texto que eu escrevi, eu não submeti a ninguém. Aquilo é um colegiado. Eu vou falar como o cidadão ouvinte da Rádio MEC. Antes de qualquer coisa, eu vim de táxi para aqui e constatei de novo que a Rádio MEC faz a diferença. Eu sempre vim de táxi. Entro no táxi, onde é a Rádio MEC? Eu digo, se ele pergunta onde é, eu digo 98.9. Aí ele diz, o que é isso? Ele liga e eu digo que onde é. E ele liga e muitas vezes ele se surpreende com essa rádio, que não quer que você compre nada, que não quer que você viaje para lugar nenhum, que não quer que você... Ou seja, a rádio continua a fazer diferença. Ele sai de uma atopia aí da vida e vai para a Rádio MEC e se instala a diferença. Muitas vezes ele sai do carro com a rádio ligada. Eu acho que eu sou, inclusive, responsável por aumentar o contingente de choferes de táxi que ouvem a Rádio MEC. E essa diferença, as pessoas encarregadas dessa diferença, o Marcelo e a equipe dele, que ele elegantemente não falou das grandes dificuldades que eles passam para manter e fazer essa diferença, merecem aplausos, inclusive pelo relato que ele falou das coisas que conseguiram fazer e que pretendem fazer. Eu vou ler um texto que tá escrito em letras garrafais. Eu acho auspicioso que esse coloquio esteja acontecendo justamente aqui no Estúdio Sinfônico da Rádio MEC, o maior do Brasil e o único capaz de obrigar uma orquestra completa com coral, o único que pode gravar a nona sinfonia do Beethoven, por exemplo. Por aquela porta ali, passaram o Mignone, o Villa-Lobos, Radamézinha, e ia passar o Edino Krieger hoje, que não veio por motivo de saúde. Mas passaram vários outros músicos e signos, como o Tim, como o Justo, como o Fagerland, o Guinga, que tá ali. Esse espaço, como se sabe, abrigou a primeira e única orquestra radio-sinfônica do país, a Orquestra Sinfônica Nacional, criada pelo Juscelino, em 1958, e que gravou intensivamente aqui, até que no final do governo militar, foi posta para fora e abrigada numa universidade que sequer possui curso de música, a UFF. Relembro isso para chamar atenção para o fato de que todas as rádios usam a música como matéria-prima. Todas as rádios veiculam música, mas poucas produzem música, e nenhuma produziu tanto e gravou tanto quanto a Hard Mac. Do final dos anos 1950 até o início dos 1980, a rádio produziu um tesouro de gravações inéditas e impulsionou sensivelmente a própria música erudita brasileira. Os músicos sabem a importância que faz uma orquestra à disposição para executar as peças dele quando ainda estão em gestação. Então, é muito apropriado que nos debrucemos sobre a programação da rádio, exatamente aqui, nesse estúdio. Eu quero falar inicialmente da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, que hoje, depois de várias peripécias administrativas, tornou-se responsável por esse espaço. Eu sou inteiramente a favor da sua existência. Acho que num país que, diferentemente dos Estados Unidos e tantos outros, é permitido a grupos, como o Grupo Globo, possuir a maior emissora de TV, o maior jornal, além das revistas e das emissoras de rádio, o governo deve, sim, possuir sua rede de comunicação para fazer frente a esse monopólio de audiência e de opinião. Acho que num país onde os meios de comunicação geridos por famílias como os marinhos, os civitas, os mesquitas e os frias, que comportam-se como se fossem partidos políticos ou extensões dele ou do braço do mercado, é necessário, sim, que o governo disponha de uma rede nacional para tentar contrabalançar toda essa pressão midiática. E aqui eu chego ao ponto que é tentar responder as duas primeiras perguntas de provocação. As outras não são provocativas. A primeira é, ter uma emissora pública quase exclusivamente voltada para música de concerto deve fazer parte da missão da comunicação pública? Partindo do pressuposto de que o público ouvinte das rádios FM é bem maior do que os da rádio AM, não seria mais correto a EBC utilizar esse único canal de FM no Rio para fazer uma rádio como uma programação mais generarista que cumprisse melhor a missão de comunicação pública? Bem, essa provocação é mesmo uma provocação. E pretendo respondê-la com outra provocação em três etapas. Em primeiro lugar, quero lembrar que a pergunta contém um sofisma, porque a gente não faz com uma macieira de uma pera. A Rádio MEC não é uma emissora pública. Ela nunca foi uma emissora pública. Chegou a se aproximar disso quando pertencia ao Ministério da Educação, embora seus diretores tenham sempre sido escolhidos pelos governos de plantão e suas verbas sempre tenham sido contingenciadas. Hoje ela pertence, por obra e desgraça do presidente Fernando Henrique Cardoso, ao SECOM. E o SECOM não tem finalidades culturais e educativas, mas sim a missão de gerir a imagem da presidência da República e suas realizações, cuidando inclusive das verbas de publicidade do governo. A SECOM faz comunicação governamental e não pública. Não há dúvida de que, em relação à Rádio Brás, a EBC avançou bastante em direção à difusão pública. Só o fato dos mandatos do presidente do país não coincidirem com os mandatos dos dirigentes da EBC já é bastante auspicioso. Se, além disso, a EBC se auto-atribui uma missão pública de promover os valores nacionais, de divulgar as diversas culturas regionais, de criar uma ouvidoria, de dialogar com a sociedade civil, criando um conselho curador e promovendo encontros como esse, tanto melhor. Isso é muito louvado, muito democrático, mas isso não transforma a Rádio MEC numa emissora pública. A EBC é, na verdade, uma grande voz do Brasil, tentando falar mais alto que a grande voz da mídia comercial e seus interesses. Vamos pensar numa escola pública, por exemplo. A escola pública existe para atender o direito do cidadão a estudar e ser educado e, como tal, seria muito esquisito se ela estivesse fora do Ministério da Educação e dentro da Secretaria de Comunicação, não é verdade? Mas quando o presidente Fernando Henrique arrancou a Rádio MEC e a TVE do Ministério da Educação, ele fez exatamente isso. E deve ter sido a primeira vez na história do mundo que uma Secretaria de Comunicação de Governo passou a ter em seus quadros uma TV educativa e uma rádio educativa cultural. Renato, está terminando? Estou terminando. Ora, como a água da educação não se mistura ao óleo da comunicação oficial sem se transformar em doutrinação, os criadores da EBC optaram por acabar com a grife TVE, tirando a indefensável palavra educação do seu organograma. Pobre TVE. E agora o problema é a nossa Rádio MEC FM. O que tem a Secretaria de Comunicação da Presidência da República a ver com uma rádio como esta, que só toca música clássica para menos de 10 mil ouvintes? Ora, a Rádio MEC nunca teve um grande público ouvinte, nem em sua melhor fase. E mais, se a MEC FM fosse, de fato, uma emissora pública, ela não teria de prestar contas ao governo nem ao mercado, mas, ao que tudo indica, a rádio tem não só que prestar contas à EBC, como também de se adaptar às idiosincrasias da EBC, que, por sua vez, tem que prestar contas à SECOM, que, por sua vez, tem que prestar contas ao governo. Isso fica claro depois de uma simples leitura das duas perguntas-provocações. E fica claro também que a EBC está preocupada com o mercado. Ao citar o Ibope em uma das perguntas, parece não levar em conta que só uma rádio governamental pode se dar ao luxo de investir na qualidade e não na quantidade. A Rádio MEC nunca teve que lutar por audiência, paparicando e mimando os ouvintes e copiando os clichês das rádios comerciais. Se aplica a esses negócios de trânsito, que a gente recebe várias reclamações lá na rádio. Ela não foi criada para competir com o mercado, mas para ir contra ele, resistindo a ele. A missão da Rádio MEC é a educação e a cultura, é a formação qualitativa do gosto. Aqui na plateia está o compositor Ricardo Takushan, que se tornou compositor por ouvir a Rádio MEC. Está o Tim Rescala, que tem um programa voltado para a formação de ouvintes jovens. O Ibope não tem instrumentos para medir o valor da Rádio MEC. Para isso, seria necessário criar um Instituto Brasileiro de Pesquisa do Gosto Estético ou coisa parecida. Em segundo lugar, queria lembrar alguém que passou tantas vezes por aquela porta e também frequentou muito esse estúdio, o professor Roquetes Pinto. Quando ele resolveu não se tornar um chateaubrião Roberto Marinho e doou a rádio ao governo, ele espremeu a cabeça pensando coisas parecidas com as que estamos pensando agora. Ou seja, doar ao governo, sim, mas a que órgão do governo? E foi aí que ele botou uma pedra no sapato dos politiqueiros, pedra que incomoda até hoje. Ao responder a carta em que Roquetes Pinto formaliza o desejo de doar à Rádio MEC, o ministro Capanema escreve entusiasmado que, sim, vamos colocá-lo no DIP, ao que Roquetes replica, dizendo que, não, porque o DIP é um órgão político. Está fechando, Renato. Estou fechando. E, por isso, ele quis que a rádio ficasse no Ministério da Educação sob a condição de nunca fazer proselitismo político ou religioso. Ora, quando pensamos que o DIP, guardadas as devidas proporções, é a seconde hoje, a conclusão é que o presidente Fernando Henrique fez exatamente o que Roquetes não queria. E, na eleição seguinte, a rádio votou em peso no Lula, achando que ele reverteria a situação, mas o presidente Lula cristalizou a coisa extinguindo a Rádio Brás e criando a EBC. Vou acabar agora. Para concluir, quero lembrar que, desde o início, a Rádio Sociedade transmitiu música erudita, sempre e majoritariamente. Roquetes e os outros associados emprestavam seus discos para serem tocados lá. Se consideramos que a Rádio MEC existe desde quando foi doada, em 1936, ela está com 76 aninhos de idade. Se consideramos que ela é o prolongamento natural da Rádio Sociedade, podemos dizer que ela transmite música erudita há 89 anos. Ou seja, ao longo de todo esse tempo, a programação da rádio centrada na música erudita nunca foi questionada nem pelos governos militares. Mas é verdade que, durante os anos de chumbo, não se podia tocar os autores russos. Mas isso é outra história. Esse percurso de décadas é uma coisa de que devíamos nos orgulhar, mais ou menos como os americanos se orgulham de terem uma única Constituição há mais de dois séculos, enquanto nós já tivemos várias. Mas, se eu entendi direito, o simples teor da primeira pergunta-provocação indica que, se depender da EBC, a constituição da programação da Rádio MEC, que já dura 76 anos ou 89 anos, não emplacará um século. Obrigado. O próximo é o Ricardo Rocha. Eu espero que ele não traga um papelzinho escrito para o desastre de todos nós. Alô? Alô, alô. É o Ricardo Rocha, Sociedade Musical Baquena Brasileira. Eu, na realidade, vou citar três pontos que são complementares à fala da Heloisa Fischer. A primeira diz respeito à questão que nos traz aqui. Qual o papel do Estado brasileiro na promoção e difusão da música culta, ou música de concerto, ou música clássica, uma vez que hoje observamos que, ao contrário, é uma atividade garroteada, asfixiada pelo Estado, tratando-a sob estereótipos e perspectivas equivocadas sobre sua natureza, sua função como expressão cultural de alta sofisticação, que não quer dizer elitista, e, por fim, seu valor como patrimônio espiritual de nossa nação. Um exemplo muito claro disso é o processo que está passando o nosso programa Grande Música, que é produzido aqui no Rio de Janeiro, do Schiller, que era sempre, durante anos, foi sempre às sábado às três horas da tarde, passou para sábado meia-noite e meia, e hoje está às quatro e meia da manhã para garantir sua invisibilidade total e proposital, não sei que tipo de estratégia foi essa. A segunda... Obrigado. A segunda questão sobre o patrimônio. Qual o papel da empresa brasileira de comunicação no resgate e difusão de nossa música de concerto? Afinal, a gente tem a maior produção da história das colônias, seja ela portuguesas, holandesas, espanholas, inglesas, etc., nada, nenhuma outra nação produziu, outro país produziu o volume musical que a gente foi produzindo há mais de 300 anos aqui, e temos hoje uma música popular conhecida nacional e internacionalmente, mas um desconhecimento absoluto sobre o nosso grande patrimônio de música culta que vem sendo escrito porque não existe difusão, não existe resgate disso. Eu tive a oportunidade durante 11 anos de fazer música sinfônica brasileira na Alemanha, também um pouco na Argentina, e sempre aquela pergunta como que um país que tem menino de rua pode produzir música sinfônica? Como eu demorei muito tempo para entender isso, para você produzir música você tem que ter gerações trabalhando para ter escolas de música, mestre em todos os instrumentos, você tem que ter luthiers, que são artesãos altamente sofisticados, você tem que ter editoras para... e isso indica um nível de sofisticação da sociedade muito alto. Então, assim, hoje a gente tem a possibilidade de fazer um boom internacional igual ao maior do que foi o da literatura latino-americana, quando o Neruda ganhou o Nobel, se a gente tiver de política pública para isso. Isso foi reconhecido pelo Juca Ferreira, o nosso ex-ministro de cultura, e foi reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores, que teve a oportunidade de nos mandar para a Singapura, para fazer música brasileira, e a gente teve um retorno de diplomatas de vários países que foram incríveis. Ou seja, se a gente surfou na onda da literatura latino-americana, hoje com grandes autores nossos conhecidos, porque conheceram García Márquez, Rory, Luiz Borges, etc. Hoje a gente tem condição de dar fôlego a orquestras, instrumentos orquestrais que vão de Tóquia, Nova Iorque, de África do Sul, a não sei aonde. A gente pode dar fôlego a essas orquestras que trabalham com repertório rodando entre meados do século XIX e meados do século XX. A gente pode dar fôlego a isso, a gente pode dar fôlego à indústria fonográfica que está falida, ninguém mais vai gravar Dona de Beethoven, Sebastian MP3, mas a gente chega com um repertório, foi essa uma experiência na Alemanha, com um repertório novo que não vai causar nenhuma revolução, mas traz cores, ritmos novos e a gente pode ter, atenção, a única expressão brasileira capaz de mudar a imagem do Brasil no exterior. Isso não é brincadeira, isso é verdade, porque outras só reforçam o estereótipo. A gente tem uma música popular maravilhosa, a gente tem outras expressões maravilhosas, mas não mudam os estereótipos. Quando você bota música sinfônica, caramba, esse país tem música sinfônica. Por quê? Porque significa que tem gerações que trabalharam para isso. Uma última questão é a seguinte, qual o nível real, para encerrar, qual o nível real de envolvimento e engajamento da EBC, por exemplo, nesse colóquio? Aqui eu também divido o meu receio com a Heloisa Fischer, porque eu tive uma experiência de mais de três anos na coordenação do Fórum Nacional de Música. Tinha uns colegas brilhantes, como Francis Haim, nosso grupo, Ivan Lins, Fernanda Abreu, Felipe Radissetti, Cristina Saraiva, Alexandre Negreiro, era o nosso grupo. Durante três anos, a gente tinha reuniões semanais. Eu era o único representante da música clássica, da música de concerto. E, simpaticamente, sempre colocavam minhas demandas na pauta. Quando a gente ia encontrar com políticos ou ir para alguma coisa importante, evidentemente, as demandas que eu representava estavam no final da pauta, que nunca foram contempladas, nunca. Durante três anos, até que eu cheguei e falei isso para o pessoal. Olha, desisto, entendeu? Porque, na realidade, estou aqui apenas com sorrisos e empatias, mas não existe. Então, qual é o meu receio nesse colóquio de hoje? É de que, efetivamente, as demandas que nós tivermos hoje aqui, eles sejam realmente tratados com atenção, trazendo-nos resultados efetivos e multiplicadores. É isso aí. Obrigado, Ricardo. Rosana Lancelotti. Boa tarde, Rosana Lancelotti, escravista e diretora do Instituto Música Brasilis. Eu prestei atenção, quando o Guilhom falou, que uma das missões da ABC é a formação crítica dos espectadores. Os nossos especialistas em educação musical, eles provaram que a música clássica desempenham um papel na sensibilização, na melhora da capacidade de concentração e na ampliação das faculdades cognitivas de crianças, principalmente. Então, eu acho que a gente, para começar, tinha que lembrar disso, para lembrar que a música clássica tem sim essa função na formação dos nossos indivíduos. Então, isso era só uma lembrancinha. Bom, duas coisas que eu gostaria que a Heloísa acrescentasse no rol dela de motivos muito importantes para a gente querer que a música clássica faça parte da nossa vida do dia a dia, é a gente lembrar o ensino obrigatório de música que acontece a partir de 2012 nas escolas de todo o Brasil. São mais de 30 milhões de crianças que terão pela primeira vez aulas de música. Então, eu acho que essa é uma oportunidade para nós apresentarmos para esse novo público a criação musical de todos os tempos e de todos os gêneros, inclusive a música clássica. E um segundo ponto é a gente lembrar a efervescência da criação musical no âmbito da música clássica. O Prêmio Funarte de Composição Clássica, que aconteceu em 2012, teve mais de 500 inscrições de mais de 370 compositores de todo o Brasil. Portanto, trata-se de uma atividade que está em plena efervescência de criatividade. Aqui temos vários compositores. E eu acho que isso, digamos, é uma prova de que é uma atividade viva e que faz parte, sim, da nossa sociedade hoje. Partindo para as provocações, eu achei muito bom aquelas provocações terem começadas com, serem iniciadas com o primeiro ponto. Eu não entendo nada de rádio, mas eu acho que rádio generalista não deve dar certo. Por quê? Quando a gente sintoniza uma rádio, é parecido com a gente colocar um CD no player. A gente quer ouvir do mesmo. Nenhum de nós grava um CD em que cada faixa remeta a um universo sonoro totalmente diferente. Então, eu me lembro que, logo que o Marcelo assumiu a MEC, eu fiz umas observações que me incomodavam quando, às vezes, pulava-se de quarteto de Mozart para ópera de Wagner. Quer dizer, que a programação de rádio, ela tem que ter uma coerência, ela tem que ter uma continuidade. É bacana quando a rádio MEC começa de manhã com música antiga e vai evoluindo para música clássica e depois vai para música romântica e chega no fim do dia com música super contemporânea. Eu acho isso bárbaro. Se uma rádio vira generalista, ela não tem como ser coerente. Então, eu acho que a gente vai incorrer no mesmo erro que fez a France Musique voltar atrás. Você sabe que, em 1999, o governo decidiu que a France Musique, em Paris, ela tinha que ser generalista. Numa experiência que só durou seis anos, a audiência despencou barbaramente. e de France Musique, no plural, eles tiveram que voltar a ser France Musique no singular, como sempre tinha sido até então. Então, eu acho que isso aí é um perigo que pode fazer com que a gente perca os últimos seis mil ouvintes. Desligou aqui. Bom, rapidamente, dois e três, enquanto você estava falando o que a gente pode fazer para o aniversário, e me lembrei, em vez de distribuir um folhetinho, distribui USB Key com a programação da MEC. Por aí, porque não deve custar muito mais caro. E eu acho que a gente vai dizer aos jovens, né? Porque um jovem vai adorar receber uma chave USB com a programação, por exemplo, do Tim Rescala, Blim, 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 já pensou? Acho que vai ser bacana. E eu acho também que a gente devia querer, além de querer que a Rádio MEC fosse para todo o Brasil, que fosse para fora do Brasil também. Eu acho que a América Latina seria bárbaro se ir para o exterior também, para outros continentes, mas eu imagino que o mais perto é a América Latina, poderia realmente ser um mercado maravilhoso para a nossa produção da Rádio MEC. E, para finalizar, eu só queria que a gente lembrasse que nosso país é conhecido internacionalmente pela qualidade da nossa música em geral, né? Essa qualidade é resultado de um tripé de influências. Nossos grandes compositores da nossa música popular, como Tom Jobim, Edu Lobo, etc., eles foram compositores que beberam nas fontes da música clássica e, inversamente, grandes compositores clássicos bebem na fonte da música popular. E é isso que faz a grande qualidade e a grande penetração da nossa música em todo o mundo. O que vai acontecer com a nossa música se a gente eliminar a música clássica desse tripé? Obrigada. Obrigado, Rosana. Sérgio Costa Silva, Música do Museu. Bom, inicialmente, queria agradecer muito à Rádio MEC, que tem sido nossa parceira, tem participado efetivamente do Música do Museu. Inclusive, nos cedeu o Lauro Gomes para participar do nosso quinto concurso Jovens Músicos. Então, eu queria agregar algumas coisas. Por exemplo, quando a Heloísa falou das parceiras ou das situações que nós vivemos, também falar das séries musicais, que eu acho que Música do Museu se insere de uma forma efetiva. Nós fazemos cerca de 500 concertos por ano, mais de um por dia. Então, seria uma coisa importante as séries também estarem representadas no seu elenco de orquestras, porque nós temos aqui vários colegas, vários companheiros que são representantes de séries importantes. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, em relação à parte internacional, que o Ricardo falou também, é que é importante caracterizar que o Música do Museu também está no exterior, já foi a vários continentes, e tem levado música, inclusive com a própria Rádio MEC, que tem parcerias com emissoras educativas em outros países, em Portugal, por exemplo. Nós fizemos a apresentação com essa difusão. Então, é importante também falar que a Rádio MEC também atua no exterior com essas aproximações que seriam difíceis se nós conseguirmos. Então, seria basicamente isso. Parabenizar a Rádio MEC, todos os participantes aqui, porque todos eles são realmente participantes da luta em prol da música clássica e que a gente quer difundi-la através do nosso projeto. Chamar a atenção para os concursos. Estão aqui presentes vários participantes de júris. Ricardo Takushan, que pode dar um depoimento do que foi a qualidade do nosso concurso. Está aí o Henrique Morelimbao. Então, a gente que já foi parte de júri. A importância que tem de a gente estar trazendo uma garotada com perspectivas. O Dinaldo Borba é o primeiro colocado no primeiro concurso que nós fizemos. Hoje está fazendo doutorado nos Estados Unidos. Já faz parte da orquestra da James Madison University. E é um rapaz que tinha aqui no Brasil poucas oportunidades. Hoje abriu o horizonte dele, assim como quatro outros. Então, o concurso é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção da Rádio MEC, que desse uma abertura maior para que a gente possa fazer. A cada ano nós temos um número maior de inscritos. Esse ano, só com internet. Nós não fizemos publicidade. Zero de publicidade. A não ser a Rádio MEC e internet. Nós tivemos 100 inscritos de situações de Jaraguá do Sul, Norte e Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E ganhou um rapaz de Brasília no violão. O segundo colocado foi do Rio em piano. E o terceiro em percussão aqui do Rio também, que foi quem ganhou a bolsa de 105 mil dólares da James Madison University. Então, a importância do concurso é que eu gostaria que fosse inserido um apoio maior. Que façam outros concursos. Não seria só o do Música do Museu, mas que a Rádio MEC seja, inclusive, volte a fazer os concursos que ela fazia com muita propriedade. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Ricardo Takuchan, por favor. Boa tarde. Antes de vir para cá, já na última semana, pipocaram várias notícias nas redes sociais, na internet, e que nos deixaram muito preocupados. E logo de saída, com as primeiras palavras do nosso presidente Guillon, eu tive um primeiro sinal de alívio. Porque ele deixou claro que não existem resoluções já previamente feitas. E que ele está aqui disposto a ouvir o que a comunidade tem a dizer. porque sabemos perfeitamente que nessas reuniões coletivas, muitas vezes, elas são apenas para constar. Mas o que deve ser feito já está absolutamente resolvido. E a palavra do nosso presidente nos deu um certo alívio. Nós contamos com isso. E o segundo fator de alívio é que quando nós ouvimos o diretor da FM, o Marcelo Brissac, ele o tempo inteiro falou de música clássica. Não mostrou em nenhum momento uma preocupação de mudar o perfil, a característica dessa estação de rádio. Os oradores que me antecederam foram brilhantes nas suas colocações sobre a importância da música clássica. Eu até aceitaria que a Rádio MEC tivesse uma programação mista, desde que todas as demais estações de rádio tivessem também um espaço para a música clássica. Ora, se nenhuma estação comercial dá um espaço para a música clássica, por que que a Rádio MEC vai abrir mão dessa exclusividade? Não tem o menor sentido para mim. E é claro que eu não vou em respeito aos outros que estão inscritos. Eu teria uma série de sugestões, de propostas. Vou me servir da Auditora Rosa mais tarde para sugerir, dentro da talvez algumas sugestões até ingênuas, porque eu não sou homem de rádio, mas que poderiam perfeitamente ampliar a faixa de ouvintes da rádio. A rádio tem que ir atrás, não só através do Éter, mas através pessoalmente, indo às instituições, promovendo concursos entre jovens e, em suma, fazer uma associação entre rádio e escola. Mas isso eu não vou me distender agora, nesse momento, seriam sugestões. E muito menos vou falar sobre a importância da música clássica, porque vários aspectos foram brilhantemente levantados. A Heloísa Fichas chamou atenção para a importância hoje da música clássica em vários projetos sociais no Brasil todo. A Rosana Lanzelotti chamou atenção da importância da música clássica, na educação musical. O Ricardo Rocha chamou atenção da importância da música clássica como um paradigma civilizatório para colocar o Brasil dentro das grandes nações do mundo. Então, eu não vou desenvolver isso, porque eu sei que isso daí é sobejamente conhecido por esse auditório que está aqui presente. Eu apenas vou pedir a permissão para fazer um depoimento de ordem pessoal. Eu ouvi falar aqui que a Rádio MEC já tem mais de 90 anos, a FM, no ano que vem, a FM vai fazer 30 anos e, um pouco envergonhado, eu confesso a vocês que eu ouço a Rádio MEC há 70 anos. Desculpem! E outra coisa, eu sou de uma família, não é de classe C não, de classe D. Eu sempre almocei, jantei, tive três refeições por dia e sempre dormi em cama limpa. Mas isso foi no limite para cair na miséria. E hoje eu sou um compositor, me sinto muito feliz na minha profissão, eduquei os meus filhos graças à música clássica. E durante 70 anos eu continuo fiel a ela. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Lauro Gomes, ao próximo. Boa tarde, sou Lauro Gomes, produtor da Rádio MEC FM, produtor... Eu fiquei muito feliz que, no início das explanações do nosso chefe, ele botou hoje nos programas dos nossos ciclos em que estou abordando todo grande nome nacional e também na nossa sala de concerto, que nunca teve preconceito de mostrar a música mais avançada junto com o chorinho mais gostoso do Ernesto Nazaré. Não temos esse preconceito nem essas barreiras na minha programação, na minha parte. Então, vamos começar do início. E Deus disse, faça-se a luz. Ela nos fez pela comunicação, foi a voz que falou. Ele não pensou. Ele falou. Não existia nada no mundo. Uma voz é para o outro. Ela foi ouvida e a luz se fez. Então, através da comunicação, através do rádio, principalmente, que ele te leva a sonhar. Você escuta uma Julieta linda de 16 anos cantando. É uma senhora de 40 anos, gorda, de 200 quilos. E você vibra com aquilo, com aquela arte sublime. Como é que o rádio tem essa estrutura de fazer você sonhar e imaginar o seu mundo? Então, eu estava falando dessa criação para exemplificar com a Rádio MEC. A Rádio MEC foi a primeira voz do país. Ela foi a primeira rádio a ser fundada. Ela começou em abril de 23. As primeiras experiências com o som foi em 22, no 7 de setembro, na grande feira montada para o Centenário da Independência, onde foi transmitida diretamente do Teatro Municipal. Pela primeira vez, por rádio, via rádio, a ópera O Guarani regida por Mascani, que estava aqui para o Centenário da República. E, como não existia um rádio, botaram alto-falantes pela Rio Branco toda, para o povo que não podia entrar no Municipal. Estava superlotado, o espetáculo de gala. Podia ouvir como se faz hoje. Bota na praia de Copacabana, bota os telões para todo mundo ver os grandes shows e tal. Naquela época. Então, a Rádio MEC foi a primeira rádio a falar, a dar o seu recado. E sempre foi através da coisa mais intelectualizada. A Rádio MEC, ela não é elitista. Ela é intelectualizada. É bem diferente. É bem diferente. É a rádio que todo pintor escuta, que todo músico escuta, todo compositor escuta, todo escultor escuta. A gente pensante escuta, porque é uma coisa mais elaborada, mais pensada. Ela não está separando o pobre do rico. Qualquer pobre entende perfeitamente o que Mozart escreveu. é só querer sentar, mostrar para que ele vai ouvir e vai entender. Eu nunca fiquei preocupado com esse negócio de ver que a rádio ia parar de transmitir os grandes clássicos, porque era uma coisa de elite, que tinha que tocar samba e futebol. Porque isso já temos todas as rádios para fazer. Acontece que a Rádio MEC, quando ela se propõe a tocar, a mostrar uma identidade cultural brasileira, que vem de Vila Lobos, Carlos Gomes, dos barrocos mineiros, dos clássicos, que não eram barrocos, eram clássicos. Então, vamos fazer. Não vai tocar mais bar, não vai tocar mais Mozart. Beethoven vai ser aquele cachorrinho. Ontem eu vi, eu vi ontem na televisão, perguntaram para um garoto, quem foi Beethoven? Ah, o cachorrinho, o cachorro que pula em cima, que é peludo e não sei o quê. Então, é isso que vai ser Beethoven? Vem cá, onde vai tocar Vila Lobos? Onde vai tocar Carlos Gomes? Onde vai tocar Marlos Nobre? Onde vai tocar Edino Kriger? Onde vai tocar todos vocês aqui? O Tia Scala, que está aqui. Se não for aqui, na BBC de Londres, toca sim. Toca Nelson Freire, de vez em quando. Vai tocar o Marlos Nobre, de vez em quando. O Vila Lobos, de vez em quando. Mas aqui, nós não tocarmos. Aonde vai ser tocado? Os novos compositores. Os novos músicos. Eu acho que a nossa programação maior, que eu tento fazer da sala de concerto, que é trazer o músico para aqui, para dentro da nossa casa, e trazer o público para estar com esse músico junto, dialogando, há acesso. Você pode tocar. Os grandes artistas brasileiros já estiveram aqui. Você pode conversar com grandes pianistas, grandes cantores, os grandes violinistas. Estão aqui. Vocês vêm aqui, dialogam com ele, conversam com ele depois do concerto. Tenham um acesso direto a ele. Então, eu não estou com medo que se acabe. Porque é impossível que se acabe. Porque se acabar esse diálogo, nós não teremos uma identidade cultural. O Brasil acaba. Se não tocar Vila Lobos, o Brasil acaba. Se não tocar Mignone, o Brasil acaba. E com tudo que a gente deixar que acabe, vai se acabar. Eu não estou com medo. Eu tenho certeza, isso é balela, que a gente vai continuar fazendo a nossa programação, que está, sim, muito bem feita, muito bem coordenada, como se vocês virem a pecúria, a penúria que é feita essa gravação. O número, se a MEC funciona, é com cinco pessoas. Entendeu? Para cuidar essa cultura toda. Muito pouca gente para muito trabalho. É uma coisa gigantesca. A gente faz milagre, tira leite de pedra e entregamos uma programação com vocês, que tem muitos erros. Tem muitos erros. Ontem mesmo eu recebi reclamações de casa. O pessoal acha que eu sou dono da Rádio MEC. E tudo que acontece, tudo que acontece, se liga lá para a minha casa. Não está vendo isso assim. Avisa lá. Infelizmente, que hoje não temos locutor. Infelizmente, a rádio não pode ter um luxo de ter um locutor nos sábados à tarde, nem domingo à tarde, para cuidar de eventuais problemas que acontecem. não é que a gente queira errar, mas só erra aquele que faz. E a gente tenta fazer o melhor possível. Se a gente erra, a gente espera que vocês compreendam os nossos erros e nos desculpem, porque é feito de todo o amor mais profundo do mundo quem se dedica a essa emissora, que são 40 anos que estou aqui dentro. Um abraço. Obrigado, Lauro. Maria Luísa Nobre, por favor. Boa tarde a todos. É sempre uma emoção falar aqui, depois das palavras do Lauro Gomes. Eu gostaria de, primeiro, agradecer ao presidente da Rádio MEC por essa realização do colóquio e dizer que eu sinto verdadeiramente que a rádio está em ótimas mãos e não poderia estar em melhores mãos. Agora, eu só queria pegar só dois tópicos e eu escrevi agora mesmo o papel aqui, muito rápido. Gostaria de dizer que, quando eu fiz um programa aqui na Rádio MEC, eu fiz com o meu acervo pessoal e eu achei que isso foi muito importante para a Rádio MEC. Assim como também acho e dedico vários espaços da minha coluna no Jornal do Brasil a ser parceira da Rádio MEC. Então, eu acho que isso são agregações que daí se faz um todo. Mas eu vou falar rapidamente uma coisa. O diferencial da Rádio MEC, para mim, é o público que ela tem. É exatamente essa programação diferenciada. Isso já foi dito às exaustões aqui, mas isso é importante, esse é o ponto básico. Descaracterizar a Rádio MEC mediante a mudança de um conteúdo, por exemplo, resulta, sem dúvida alguma, na perda da característica de sua audiência. Os ouvintes já sabem, como já foi dito aqui duas vezes, exatamente o que encontraram na Rádio MEC. Na Rádio MEC eles sabem o que eles buscam, os programas que eles buscam. Rádios com programações mais generalistas, isto é, música popular, já existem. E ao conteúdo das demais rádios, aliás, que existem em maior número. Mudar o conteúdo da Rádio MEC, por exemplo, é descaracterizá-la, repito, é entrar numa grande zona de risco. Perder o que já tem é ganhar o que não tem. As demais rádios já têm suas programações direcionadas. Nas rádios religiosas, por exemplo, a música clássica não tem tanta vez. Assim como também nas outras rádios ditas populares, a música clássica também não tem vez. É uma rádio de música clássica sozinha no balanço contra várias dezenas de música clássica. Agora, eu gostaria de fazer uma grande provocação, uma grande polêmica. É uma área que eu milito há 30 anos, que é a do direito autoral. Então, eu só gostaria de deixar essa pergunta na EBC. Dentro dessa política, que a EBC tem trabalhado em várias ferramentas de gestão, por que não incluir na planilha de custos da EBC o pagamento dos direitos autorais para a execução dos compositores nas rádios? Isso é importante porque a Rádio MEC, infelizmente, faz parte de uma lista que não paga os direitos autorais. Então, isso seria muito positivo. Eu não digo só dos direitos autorais dos compositores, eu digo dos direitos conexos dos artistas, que muitos sabem que não os têm. Eu acho importante incluir na planilha de custos o pagamento do direito autoral. Por quê? É uma lei. Então, eu acho que a EBC, como órgão do governo, deveria dar o exemplo e cumprir a lei. Obrigada. Obrigado, Maria Luísa. A próxima é a nossa ouvinte, a Luísa. Antes da Luísa, eu queria pedir para o Marcelo ler dois trechinhos de mensagens enviadas pelo... O maestro Isaac Karabichéves, que não pôde comparecer, mas mandou aqui uma mensagem por escrito, por e-mail. Eu vou ler só um pequeno trecho no qual ele comenta um daqueles itens provocativos sobre a questão das pesquisas quantitativas do Ibope. Daí ele fala, a prática que desenvolvi por mais de 30 anos com o projeto Aquarius no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, no sentido de deslocar a música das salas de concerto para a praça pública, demonstra que não há barreiras na comunicação desde que o princípio básico dessa interação seja a qualidade. Os jovens são os maiores beneficiados, desde que o projeto de Vila Lobos de inclusão da música foi banido no currículo escolar. Ok. Luísa. Alô. Bom, eu não sou só ouvinte porque eu trabalhei aqui na Rádio MEC como estagiária. Na verdade, eu fiz um estágio por causa de uma faculdade que eu fiz depois de velha. Eu não fui uma estagiária bobinha que chegou aqui para fazer um estágio qualquer. Eu vim aqui pela música clássica, pela militância pela música clássica, e tanto hoje eu faço doutorado na comunicação, mas trabalho, o meu foco é a música clássica no cinema. Bom, eu notei algumas coisas. A primeira coisa foi que me assustou realmente o que eu recebi pelas redes sociais. É uma provocação, mas eu penso sempre que onde há fumaça há fogo. O problema é que há uma série de preconceitos em relação à música clássica, e o primeiro deles já está dentro das nossas elites políticas que não se interessam pela música clássica. Então, daí, para que uma política mais demagógica, populista, para que isso passe a dizer que música clássica é coisa de colonizador, de branco, e que deve acabar porque é coisa de classe A e B, para isso não custa nada. É um pulinho para chegar nisso aí. Então, eu fiquei muito assustada. Eu não acredito nessas pesquisas que mostram que a música clássica é só de classe A e B, até porque, no nosso país, elite intelectual não é elite econômica. Eu mesma não sou da classe A e B, eu sou uma bolsista, estou prestes a me tornar uma doutora desempregada, ou seja, ser da classe E, sustentada por pai, mãe, companheiro, etc. Então, eu acho que deve ser feita essa diferença, como já foi falado aqui. Bom, em relação aos preconceitos, eu estou na academia, no momento eu faço doutorado, e eu senti uma enorme resistência, e sinto uma enorme resistência à música clássica dentro da academia, que é a elite intelectual, e é a elite que está também comandando as grandes mídias, como jornalista, como produtor. A grande mídia não se interessa pela música clássica, até porque quem está lá é quem veio das escolas de jornalismo, que eu fiz escola de jornalismo, eu conheço meus professores, conheço meus colegas, e não há interesse na música clássica. Então, fazer com que o alcance da música clássica seja maior tem que ser trabalhado, não só chegando até a classe C e mostrando, mas chegando a, teoricamente, classe A e B, que também não se interessa pela música clássica, ou pelo menos a grande mídia não se interessa. A gente vê uma outra tentativa, uma outra intervenção a favor, mas não é isso que acontece, no geral. Eu discordo um pouco do que a Heloísa falou em relação à cena clássica no Rio de Janeiro, acho que a derrocada da música clássica que está acontecendo agora, não só em relação à ópera, não só em relação ao balé, a programação do teatro municipal, em relação ao próprio embrólho da USB que continua até hoje. Então, acho muito complicado ter essa provocação, fiquei realmente muito assustada e pensando mesmo no meu estatuto de párea social, exilada cultural nesse país. Então, tenho muito medo e espero que seja só uma provocação mesmo, que seja só realmente fumaça e que não haja fogo. E comentando a respeito da questão da música brasileira, da música clássica brasileira no exterior, eu fiz um doutorado sanduíche em Paris, acompanhei intensamente a cena clássica, muito intensamente. Posso dizer para vocês que o único compositor que foi tocado durante um ano foi Vila Lobos, por Nelson Freire, num concerto de piano, e uma outra vez pela Sônia Rubins, que é uma outra pianista. Mas, fora isso, a música clássica brasileira não é ouvida, pelo menos nesse ano, nessa temporada de Paris. Então, acho que isso também é uma coisa a se pensar. como fazer com que a música clássica brasileira seja mais desfundida no próprio meio, pensando nessa coisa do exterior da América Latina e pensando num exterior mais longe também, nos grandes produtores, nos grandes centros produtores da Europa e Estados Unidos. Bom, acho que é isso. Obrigado, Luísa. O próximo é o maestro Tim Rescala, por favor. Depois do Tim, é o Aloysio Fagnerland. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns à rádio pela iniciativa, por ser uma iniciativa democrática e que dê chances de não só as pessoas que fazem a rádio, mas também a comunidade e os ouvintes possam se pronunciar. Antes da minha fala, porém, eu queria ter... Reivindicar duas falas. Uma em nome do maestro Edino Krieger, que enviou aqui uma carta que eu gostaria de ler. Aí, depois do meu tempo, conta depois da carta dele. Não vale a parte dele. Muito justo, muito justo. A EBC. É legítima a preocupação da empresa brasileira de comunicação, a EBC, no sentido de utilizar os seus canais de rádio dentro de sua vocação natural, que é a informação, o jornalismo, voltado para a grande massa de ouvintes. Minha sugestão é que a EBC devolva a Rádio MEC aos seus gestores originais, escolhidos por Roquete Pinto no ato jurídico perfeito de sua doação da Rádio Sociedade ao Governo Federal. Ele não doou sua emissora ao DIP, que era a EBC da época, mas ao Ministério da Educação, com o compromisso que a emissora fosse um veículo de difusão exclusiva da educação e da cultura. No meu entendimento, houve uma apropriação indébita dessa emissora cultural por uma empresa de comunicação não comprometida exclusivamente com a difusão da educação e da cultura. Essa apropriação representa um desrespeito aos ideais de Roquete Pinto. Devolva-se, portanto, a Rádio MEC ao Ministério da Educação e ao Ministério da Cultura, ou a ambos, para que, em conjunto, restabeleçam a educação e a cultura como fundamentos da programação. Quanto à EBC, sugiro que atuem no sentido de estabelecer normas para a programação das emissoras FM, concessionárias do poder público, e que não têm qualquer compromisso com a cultura brasileira. 95% da programação musical das rádios FM em todo o Brasil é de música popular norte-americana, numa verdadeira lavagem cerebral auditiva de consequência nefasta, pois interfere na formação do gosto musical da população. E até na programação da própria Rádio MEC, que dedica quatro horas semanais em horário nobre ao jazz americano e apenas uma hora à Roda de Choro e à música clássica brasileira. Uma postura colonialista inadmissível numa emissora oficial brasileira. Em resumo, espero que a EBC não cometa o crime de lesa cultura, privando os milhares de ouvintes de todas as idades que apreciam a música clássica de sua única opção de sintonia no Rio de Janeiro. São os meus comentários e as minhas sugestões. Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2012, Edino Krieger. Agora está valendo o meu tempo. Eu acho que as provocações, notadamente as duas primeiras, foram realmente provocações e nos provocaram, de fato, principalmente porque me parece que a primeira pergunta ela traz em si uma resposta, ela embute uma opinião. E não é simplesmente um questionamento. Então, quando se pergunta, ter uma emissora pública quase que exclusivamente voltada para a música de concerto deve fazer parte da missão da comunicação pública? Mas é óbvio que sim. É evidente. Porque se não for o poder público a fazer isso, quem é que vai fazer? Quem vai fazer? Não vai ser a rádio comercial que fará. Jamais fará. Então, é só a Rádio MEC que pode fazer isso. Então, aquilo que está colocado aqui como sendo um problema é o grande trunfo da Rádio MEC. O nosso tesouro é exatamente isso que estão apontando como sendo um problema, como sendo uma coisa a ser discutida. Isso aqui sequer deve ser discutido, na minha opinião. Então, quando se fala, se argumenta, não, vamos falar sobre a programação, se a programação deve ser... Eu concordo plenamente com o que disse a Rosana e que já disseram outros colegas aqui. Não. O trunfo da Rádio MEC é justamente o seu perfil, a sua característica básica. Ela deve ter, além da música erudida, da música clássica, outro tipo de música? Sim. E já tem. Tem o jazz, tem o choro, tem a música instrumental, tem a música eletroacústica, tem a música de vanguarda. O que poderia ser feito é deixar essa música de vanguarda ou essa música eletroacústica, ou mesmo a música instrumental e a música experimental, o que, como o colega aqui citou, ela tem deixado um horário nobre ou pseudo nobre e tem sido transmitido em horários, digamos, alternativos. O programa do Arrego Barnabé, por exemplo, era um sábado às sete horas da noite e agora está nem sei que horas, porque eu não consigo mais ouvir. É a mesma coisa que aconteceu com o programa do Chile na TV Brasil. Ou seja, quatro e meia da manhã, quem é que vai assistir um programa quatro e meia da manhã? É impossível. Por que essa programação mais alternativa não está na grade do horário nobre? Isso sim que precisa ser discutido. Agora, o perfil da Rádio MEC, esse precisa ser mantido. E, não me estendendo, só uma pequena sugestão, que essas sugestões que são pedidas a nós, nós encaminhemos de outra forma. Obviamente, a gente não tem oportunidade de fazer isso agora, mas só uma ligeira... Um fato que aconteceu comigo, que eu acho que demonstra como podem ser essas sugestões. Eu, uma vez, fui requisitado a colaborar com uma série feita pelo Sesc no Rio, que se chamava Sesc Clássicos. e que eles falaram assim, olha, nós temos uma série aqui que levamos ao subúrbio Carioca, levamos a outras cidades de Sesc, de clássicos com repertório com excelentes músicos, o repertório é ótimo, mas o público não vai. Queríamos que você fizesse alguma coisa. O que eu fiz? Não chamei de música clássica. Os músicos, os intérpretes, basicamente os mesmos, a música apresentada era basicamente a mesma. O que eu fiz? Eu chamei outros artistas, cada espetáculo tinha um tema completamente abstrato, um se chamava espaço, outro se chamava ar, outro se chamava sons e cores, outro se chamava semelhantes e diferenças, e não dizia o que era. Era um espetáculo. Então as crianças e o público leigo em geral iam assistir espetáculos, que tinha um quarteto de cordas, um mágico, o outro tinha um cartunista, um trio de sopros e por aí vai. E não dizia ou não exigia da plateia nenhum tipo de informação antecipada. Ou seja, eles assistiam um espetáculo sem saber aquilo que era. E sempre gostavam. E sempre era um sucesso. Um outro fato que eu gostaria de citar é quando apresentando, durante quatro anos, uma série que se chamou o Conceito para Juventude, promovida pelo Conservatório Brasileiro de Música. Estou vendo aqui a Cecília Conde, que foi quem promoveu. A mim cabia a tarefa de apresentar programas diversos que tinham não só música popular, como também música erudita, tinha orquestra, tinha música instrumental, tinha tudo. E isso era realizado no Carlos Gomes, no Teatro Carlos Gomes, todo domingo às 11 da manhã. Obviamente, no primeiro ano, o público era escasso, foi aumentando, foi aumentando. Por que aumentou e por que criou um público cativo? Pela regularidade. Ou seja, todo domingo às 11 horas aquilo aconteceu. Ou seja, a gente precisa ter regularidade nas nossas iniciativas. E um fato que me chamou muita atenção foi quando essa produção desse concerto ia às lonas culturais. E num dado momento, num concerto, me veio a tarefa de apresentar um grupo alemão de percussão apresentando só música contemporânea e só de autores alemães. Eu peguei aquilo e falei, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? O que eu vou falar para essas crianças? Qual é a piada que eu vou contar? De que jeito eu vou escapar desse programa? Na verdade, era o medo que eu estava sentindo com aquela tarefa. Qual foi a minha surpresa de ver? Que a primeira peça, logo da primeira peça, que era feita só com gongos, foi a que mais fez sucesso, foi um dos concertos que mais teve reação imediata da plateia das crianças. Por quê? Porque era uma coisa que elas jamais tinham ouvido na vida. Era completamente inusitado. Para eles, aquilo poderia nem ser música. Mas era uma coisa que tocou ao coração daquelas crianças. Então, é isso que a gente tem que divulgar e que preservar e que considerar como o nosso tesouro e não o nosso problema. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Tim. Aloysio Pangerland. Alô, boa tarde a todos. Eu sou Aloysio Pangerland, do Quinteto Vila Lobos, tenho 52 anos de idade e quase 90 anos de rádio no sangue. Por quê? Um dos meus tios-avôs foi um dos fundadores, junto com o Roquete Pinto, da antiga Rádio Sociedade. Então, desde quando eu nasci, eu sempre ouço falar da Rádio Sociedade, Rádio Sociedade, Rádio Roquete. Era Rádio MEC, Rádio MEC, ouvindo Rádio MEC, até que virei músico profissional. E, por uma estranha coincidência, minha vida profissional começou exatamente aqui, nessa sala. Infelizmente, em um dos últimos anos da antiga Orquestra Sinfônica Nacional, que, em 82, 81 e 82, terminou a sua existência aqui, até ser transferida depois para o UF. E me lembro muito bem, também participei do conjunto de música antiga da Rádio MEC, numa época em que a Rádio MEC tinha mais ou menos sete grupos estáveis, abrangendo todo tipo de música. Isso é o papel de uma rádio, de uma rádio pública, em qualquer lugar do mundo, que pesa, hoje em dia, a crise mundial, de reduções, mas isso é o papel de uma rádio pública que lida com a música. E, também, para não me alongar, enfim, poderia citar, listei aqui um monte de situações, exemplos que todos os colegas já citaram de uma maneira ou outra. Um pequeno exemplo que aconteceu comigo, com o Quinteto Vila-Lobos, alguns anos atrás, lançando um CD novo, não sei o quê, aquela assessoria de imprensa, aquele negócio de botar aí tudo que é rádio, me levou para um programa de uma rádio comercial, e o programador chegou para mim e disse assim, olha lá que faixa que você vai escolher para não derrubar a minha audiência, hein? Eu me encolhi assim e falei, pois é, essa é a rádio comercial que a gente tem. Então, o governo, seja rádio público voltando para a ABC, saindo da ABC, existem certas manifestações artísticas que o Estado tem o dever de amparar, porque o mercado não é suficiente, o mercado não atende a eles. Muito pelo contrário. Quer dizer, já me alongando mais do que eu gostaria, eu acho que, quando se fala em elitista, uma música clássica de concerto, ser elitista, é só a gente olhar o preço dos ingressos. Qualquer show de Maria Bethânia custa duas vezes o preço de um concerto sinfônico, por exemplo. Enfim, então é isso. Boa tarde. Obrigado, Aloysio. Sérgio Oliveira. Nada contra Maria Bethânia. Sérgio Roberto de Oliveira, compositor do Grupo Prelude 21, produtor da Casa Discos. Muita coisa que eu ia falar, ou que eu vá falar, já foi dita. Primeiro é isso que o Aloysio acabou de falar, que o Estado tem que entrar justamente onde o mercado não entra. E esse é o nosso caso. Um dos papéis, listando os papéis da EBC, foi citado a liberdade de expressão, a diversidade cultural. Ora, a liberdade de expressão para música clássica é essa rádio. Se a gente acabar com esse canal, a gente não tem como se expressar e não tem como... Pois é, eu não toco mais. E essa diversidade cultural vai ser seriamente comprometida. Não só isso, mas eu acho que é uma questão de democracia também, porque a população tem direito ao acesso a essa música. E se a gente cala esse canal, a gente cala, a gente castra esse direito. No campo das sugestões, acho que tem que ser, como você disse, Marcelo, buscar divulgação externa, a divulgação da Rádio MEC não pode estar tão restrita como é, acho que a gente tem que ampliar isso. Acho que todos nós aqui somos potenciais divulgadores da Rádio MEC porque somos parceiros naturais. Eu acho que todo esse diálogo entre a rádio e nós, músicos, produtores, pode ser mais intenso. A gente pode estar mais ativo nesse diálogo, no sentido de a Rádio MEC estar divulgando o que a gente faz, que de certa forma faz, mas pode fazer melhor. E nós divulgando a Rádio MEC em todos os nossos concertos, o que também é importante. E, tocando no outro ponto que o Tim colocou, eu acho sim que a música contemporânea é bastante importante para a gente aproximar a música clássica do público mais jovem, que tem um certo preconceito com a música que os seus avós ouviam. É uma música que é nova e o que é novo desperta o interesse deles. É só isso. Obrigado. Obrigado, Sérgio. O próximo é o Fabiano Canosa. Prazer em estar aqui. Sou o Fabiano Canosa. Eu tenho um programa aqui no Ascope, que eu acho uma delícia para mim fazer. Eu fico muito feliz que eu tenha tido a oportunidade de colocar a música de cinema na Rádio MEC, de volta na tradição da Fernanda Montenegro. Eu queria só falar umas três palavras, uns três pensamentos. Talvez a rádio tenha, não a Rádio MEC, mas o rádio em si, esteja levando muita, as pessoas estejam batendo muito em cima da ideia do rádio, porque o rádio é de graça, porque o rádio, quando se locomove, você pode ouvi-lo. E eu tenho certeza que a Rádio MEC não tem só oito mil ouvintes. Se você pensa no número de pessoas que estão trancados dentro de um carro, indo da cidade até a Barra da Tijuca, eu tenho certeza que eles não ficam ouvindo exclusivamente os 95% de música americana, que eu concordo com o Edino Krieger, que é um horror. Qualquer lugar onde você vai, a música americana é permanente. Eu também moro fora, nos Estados Unidos, você ouve a música americana o tempo todo, mas é o Brasil com a musicalidade do povo brasileiro. Com a ideia de que aqui a gente, que as duas maiores músicas do planeta são a música americana e a música brasileira, não necessariamente nessa ordem. Mas tem um outro pensamento, que é o pensamento da música clássica. E a gente pensa assim, o Tim estava falando dos alemães. Na Alemanha, você paga uma fortuna para você ter um rádio dentro de casa. Entende? Você paga o governo para você poder ter esse direito. Nós não precisamos disso. Na história da música brasileira, o Tom Jobim não existiria sem o Vila Lobos. Eu, por exemplo, eu nasci ouvindo a Rádio Ministério da Educação e Cultura, porque minha mãe adorava música clássica, tocava. E eu não era uma pessoa de classe A nem B, eu era classe C para D. E eu aprendi muita coisa, aprendi música de cinema, que eu acho que também é o traço de união entre a música clássica e a música popular. Porque quando você vai num cinema ver um blockbuster, você está ouvindo John Williams, aquilo tudo ele aprendeu com Wagner, na música romântica do século 19. E todo mundo fica deleitado vendo um filme como E.T. E o mundo inteiro vê esse filme, porque existe a música clássica. A permanência da música clássica em nossas vidas é inevitável. Não existe governo no mundo que possa tentar tirar a música clássica da ideia das pessoas, porque o imaginário que a música clássica traz ao ser humano é inacreditável. Digam isso até os pecuaristas, que tocam Mozart para a vaca dar mais leite. Entende? As crianças ficam mais calmas. A educação é diferente. Você aprende mais coisas. Você se interessa. Outro dia, semana passada, na quinta-feira passada, eu tive o desprazer de estar na Sinilândia, de fronte ao Odeon, ouvindo uns berros que vinham da direção do Teatro Municipal. E era um grupo de música contemporânea, que também eu acho interessante, falando os maiores palavrões, as coisas mais absurdas possíveis. Também subsidiados. Nós estamos numa democracia, nós podemos ouvir qualquer coisa. Não precisa ser tão alto e tão chulo, porque no espaço público, você ser subsidiado para dizer o que as pessoas estavam falando ali é um absurdo. mas tudo bem. Atrás estava o Teatro Municipal. Você imagina o contraste. Agora tem uma passeata. O Rio de Janeiro continua lindo. E a Rádio Ministério da Educação também. A Rádio MEC vai continuar, porque tem que continuar. É inevitável. Obrigado. Obrigado, Fabiano. O próximo é o Sérgio Barbosa. Antes do Sérgio falar, pode se aproximar. Só ler um trechinho aqui também, enviado pelo Turíbio. Turíbio é isso? É o Turíbio... Alô, Turíbio... Alô, oi. Turíbio não pôde comparecer. Turíbio é presidente da Academia Brasileira de Música, enviou aqui um texto que vai ser anexado, como o texto do Edino, como todos os textos que foram enviados por e-mail. Então eu vou ler um trecho aqui que eu acho... Acho que a Rádio MEC deve ter como coluna vertebral a música clássica. Ela é testemunha de várias épocas na história da cultura da humanidade, através do seu suntuoso repertório dos instrumentos da voz humana, dos intérpretes, compositores, historiadores, críticos, professores dos artífices que construíram os instrumentos e manejaram seus aperfeiçoamentos dos locais criados para congregar as pessoas em torno dessa música. Sempre partindo da música clássica, as plateias infantis e juvenis deveriam ser alvos de participações dinâmicas através de escolas, concursos, tipo compõe uma música, faça um programa, redações sobre temas musicais, etc. E muita informação sobre a história da música em geral, ilustrada por todo tipo de música. Essas ideias não são minhas. Apenas sintetizei uma parte do que já vem sendo feito pela rádio, e do que sempre foi feito pelo grande decano de nossa música, Heitor Vila-Lobos. Um forte abraço e viva a Rádio MEC. Sérgio, por favor. Eu sou Sérgio Barbosa, sou professor de música, compositor, coordeno o projeto Vila-Lobos e as Crianças. Tenho aqui, em relação à primeira provocação que foi feita, um fato real em cima de uma instituição pública do Rio de Janeiro que me convidou para fazer um projeto de educação musical nessa fundação, e eu fiz um projeto para a criação de uma orquestra de cordas, e uma pessoa da banca, ela falou, mas a criança pobre não precisa de violino, viola, violoncelo, ela precisa de um pandeiro. Eu falei, mas como isso? Você quer fazer um curso de percussão ou quer fazer um trabalho com uma orquestra de cordas? Não, a política pública da entidade, que eu não quero citar o nome da entidade, prevê a socialização por meio da música, mas por meio da percussão. Mas eu falei, mas quem disse que a música clássica é elitista? A música clássica não é elitista. Existe a música boa, a música ruim. E nós temos no Rio de Janeiro, como a Eluísa comentou aqui, vários e diversos projetos de educação musical. e, felizmente, depois de um ano de luta com essa entidade, com esses votos negativos, a gente está conseguindo implementar uma orquestra de cordas para a cidade de Petrópolis, nesse sentido. Eu tenho uma sensação bastante interessante, que o Projeto Vila Lobos das Crianças realizou 30 concertos esse ano. Nós temos três orquestras, uma orquestra de cordas, uma fila harmônica e uma orquestra popular, de música popular. Atingimos a um público de 15 mil alunos da rede pública de ensino, de escolas municipais e estaduais do Rio de Janeiro. A música mais ovacionada pelos meninos foi a Sinfonia número 40 de Mozart. Tocamos Chiquinha Gonzaga, Alexandre Levi, Vila Lobos, Ravel, Bach, Vivaldi e assim por diante. Então, a acessibilidade para o jovem carente é tranquila. Era uma preocupação minha de dar uma instrução o que é tocar essa música clássica para eles. E eles se comportaram muito bem em cima disso. Então, 15 mil alunos da rede pública de ensino, num programa que foi feito junto com um dos patrocinadores do Projeto Vila Lobos das Crianças, que é a FETRANSFOR, levando as crianças para a escola, permitiu que eles pudessem ouvir, admirar e conhecer até a própria Rádio MEC. Na escola que eu dou aula, lá tem um programa de sonoro que eu boto música clássica para eles ouvirem, da mesma maneira que eu boto Tom Jobim, funk, samba, da maneira que eles possam conhecer. Eles não conhecem nem sequer Fernanda Abreu, quando ela cantava Rio 40 Graus, o funk, não conhecem Tom Jobim, não conhecem a música popular brasileira. Eu tenho uma proposta para a rádio, para o sistema IBC, na verdade, é criar um programa junto ao Ministério da Educação, de tentar fazer a rádio na escola. Como o professor fala isso, porque tem sistema de áudio dentro das escolas, e criar programas educativos, tanto da música popular brasileira como da música clássica, dentro das escolas, para que os meninos possam ouvir, escutar literatura, escutar a história do cinema, escutar a história das belas artes. Eu acho que isso é possível, eu acho que a IBC deveria criar um departamento dela de cultura e educação, porque comunicação, música é comunicação. Eu lembro da minha primeira aula lá na Ucrânia, que eu não falava russo, não falava nada, o meu professor não falava inglês. Eu falava, qual é a linguagem que a gente deve usar para se comunicar? Música. Então, música é comunicação. Se a empresa brasileira de comunicação existe, ela tem que usar a música para se comunicar desta maneira. Então, eu acho que a IBC pode criar um departamento dentro da IBC de comunicação, de educação e cultura para estabelecer uma proposta de educação musical, educação cultural para a sociedade brasileira. Obrigado, Sérgio. Bernardo Vera. Eu vou repetir algumas coisas que as pessoas falaram, que eu não sou da classe A, nem da classe B. Eu acho que eu sou da classe C, mas não tenho certeza. Mas eu sempre apreciei música clássica. Desde criança, aprecio música clássica. A minha mãe botava na Rádio MEC FM. Eu ouvia, gostava de ouvir desde criancinha. E se por acaso mudar a programação da Rádio MEC, como é que vai ser para essa quantidade enorme de pessoas que têm um poder aquisitivo baixo, ter acesso à música clássica? Porque tem muita gente aí pobre que não tem condições de comprar um CD, não tem condições de frequentar certos tipos de concertos. Só nesses concertos de um real no teatro municipal, concertos gratuitos no teatro municipal. Mas não tem esse acesso todo. Porque o CD é caro. E como é que vai ficar para essas pessoas se não transmitirem mais a música clássica na Rádio MEC FM? Então vai dificultar o acesso da boa música para esse povo. Eu gostaria de fazer uma sugestão para a programação tanto da Rádio MEC como da TV Brasil, porque eu acho que a Rádio MEC deveria transmitir não somente música clássica, mas transmitir programas que têm a ver com cultura. Por exemplo, transmitir um programa que falasse, por exemplo, de outros tipos de manifestações artísticas, que eu não vejo isso na programação, como um programa voltado para a explicação das artes plásticas, dos diversos movimentos das artes plásticas, do cinema, do teatro. Cinema já tem, não é? Então, mas não tem das artes plásticas, não tem... Então, a TV Brasil também poderia ter uma programação mais de música clássica também, que só tem a grande música que é só transmitida de madrugada. e eu gostaria muito que eu não mudasse o programa da Rádio MEC, tirando a programação de música clássica, entendeu? Porque eu ficaria muito triste se isso acontecesse, entendeu? Acho que todos nós aqui ficaríamos muito tristes. É muito importante a difusão da música clássica para as pessoas terem acesso à cultura, porque é uma música que traz serenidade e tranquiliza as pessoas, e melhora a autoestima das pessoas, entendeu? É isso aí que eu... Obrigado, Bernardo. Mário Jacob Schind, de ABI. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou do Conselho Curador da EBC. Eu até nem deveria falar como conselheiro, mas assisti, mas antes de ser conselheiro eu sou ouvinte da Rádio MEC, e acho que a Rádio MEC deveria ser ouvida, ter até uma sugestão aí, alguém falou de transportes que financiou uma programação infantil, por que não colocar a Rádio MEC aí nos coletivos? Até ficaria melhor para os motoristas. Eu ouço, quando eu dirijo nesse trânsito infernal aqui no Rio de Janeiro, ouço a Rádio MEC e fico tranquilíssimo. E ouço essa rádio caminhando para os 70. Mas eu quero dizer o seguinte, que tranquilizar a companheira, também companheira jornalista, e em matéria de redes sociais, que se fala muito de programação, que a Rádio MEC até ia acabar, nós já discutimos isso no Conselho Curador, fomos os primeiros a colocar em questão que história é essa de acabar a programação da música clássica na Rádio MEC, que, para mim, isso aqui já era assunto superado. Até me fez lembrar a questão dos eanomanes, que há 30 anos se fala que os eanomanes iam criar um Estado dentro do Brasil, enfim, essa história toda. Isso há 30 anos, e até hoje se fala sobre isso. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Nunca... Não, não... É outra discussão, mas não vem ao caso. Agora, em relação à Rádio MEC, isso aqui, para nós, no Conselho Curador, já é assunto mais ou menos já superado. Me parece que seria voltar a uma tecla que já foi, para nós, no Conselho Curador, já foi suficientemente esclarecida. E o fato de que são importantes as redes sociais, são importantes... Agora, nem tudo que sai de lá corresponde à verdade. Isso também é muito importante falar sobre isso. E eu queria refutar aí o Edino... O Edino falou que até anotei, até levei um susto dizendo que a EBC seria a DIP... Comparou a EBC de hoje e a DIP da época do Getúlio Vargas. Aí, peraí, seria um pouco... uma precipitação um tanto grande. E a gente se sente ofendido, porque... Comparar os dias de hoje com... ou com a ditadura civil-militar, a partir de 1964, ou com uma ditadura anterior da época do Vargas, seria um erro histórico. Mas, enfim, o que eu posso dizer... eu posso tranquilizar que nós já tínhamos falado com... tivemos uma audiência com o Orlando e com a direção da EBC, que não há cabimento a essa informação de que vai haver uma... que vai acabar a música clássica na Rádio MEC. Pelo contrário, eu acho que o objetivo agora é tornar mais popular que essa classe C que está acendendo... que a classe média ascendente tenha acesso à música clássica. Que acabar com essa história aqui. Música clássica é elitista. Quem diz isso são os elitistas, que não querem que o povo tenha acesso a essa música clássica. Essa que é a verdade. Eu me sinto, como ouvinte há quase... caminhando por 70 anos, me sinto muito reconfortado, muito satisfeito de estar presente aqui nesse colóquio. eu ouvi as... e ter acesso a muitas informações sobre... de vocês aí. Muito legal essa iniciativa. É isso. Obrigado. Obrigado, Mário. Desligou alguma coisa aqui no canto? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, é da coisa ali. Não, então tá. O que é isso? Ah, então tá. Não, é porque eu não entendo nada de tecnologia. Luiz Carlos Giusti. gente, estamos chegando tem mais 5 pessoas 5 ou 6 pessoas inscritas depois do Luiz Carlos acho que está uma batida boa vamos ter um pouquinho mais de paciência eu pretendo ser curto e não ser grosso meu nome é Luiz Carlos Justi eu ensino a Oboé na Unirio e pertenço ao Quindete de Vila Lobos já há quase 30 anos que é quase o tempo que eu tenho em Rio de Janeiro como vocês podem perceber pelo meu prefeito sotaque carioca eu queria fazer um raciocínio assim não se pode dissociar a criação musical por exemplo, da interpretação musical como não se pode dissociar essa interpretação da existência do público essa triangulação é a criação digamos, de parte da cultura o que faz valer essa cultura o que leva essa cultura o que dá importância a essa cultura é a divulgação a divulgação é que é o papel no caso aqui da Rádio MEC então, eu sinceramente eu não entendo muito essa discussão quer dizer, que discussão nós estamos tendo aqui em relação ao fato de se divulgar a criação de música dita clássica brasileira ou outra até porque mesmo esse conceito de criação de música clássica brasileira ou internacional eu me pergunto se Bach, Mozart, Beethoven são compositores alemães ou se são compositores que viveram num planeta chamado Terra e que compunham coisas que até hoje são ouvidas porque elas dizem alguma coisa a todos nós aos japoneses, aos chineses e a nós brasileiros assim como a nossa música a nossa cultura dita clássica que está sendo criada aqui e que é muito mais valorizada lá fora do que aqui porque nós somos muito rigorosos, vamos dizer assim com a nossa própria criação nesse momento tem aqui na Unirio e na UFRJ sete alunos da Escola Superior de Música de Karlsruhe na Alemanha que estão aqui fazendo música de câmera clássica com os nossos alunos da Unirio e da UFRJ mais do Rio Grande do Norte e mais da USP que vieram aqui ao Rio para fazer música de câmera brasileira os nossos alunos vão no final do mês para lá para fazer esse mesmo trabalho lá por que eles estão aqui atrás da música de câmera brasileira por um quase pedido um convênio que foi estabelecido entre as escolas entre a escola alemã e as nossas escolas brasileiras porque eles se interessam pela riqueza pela maravilha que é a nossa criação musical aqui de música clássica então a gente está aqui discutindo se vai divulgar essa maravilha ou não para mim é completamente esdrúxula eu gostaria de estar discutindo que as outras rádios que são comerciais que são concessão pública e que por isso deveria ter uma contrapartida exigida pelos nossos não sei se vem dos nossos políticos essa fumaça como bem disse aqui a menina deveria estar sendo exigida deles uma contrapartida de divulgação da nossa cultura então em vez de estar discutindo se a Radomec deve continuar a divulgar a música clássica por que não se está discutindo por que as rádios comerciais não divulgam como bem disse o Takochian concordo inteiramente quer dizer vamos discutir a Radomec não vamos discutir as outras rádios elas deveriam estar sim dando o direito como também já foi dito aqui direito ao povo de ouvir a nossa criação aqui essa é a nossa cultura e o direito de estar ouvindo Mozart de estar ouvindo Bach porque isso é um direito de cada um eu costumo dizer que a diferença da música clássica da música popular é que a música clássica fala o indizível então fala daquilo que não pode ser dito de outra forma tirar o direito das pessoas de terem essa experiência é crime então não vejo de outra maneira deixa eu ver se eu estou fugindo muito então voltando agora ao início da conversa a criação a interpretação e a divulgação se a gente quer quebrar uma 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 perna dessa mesa para ela ficar bamba é por que então não ser coerente e acabar com tudo vamos acabar já acabamos com o ensino do latim na escola acabaram com o ensino do espanhol que havia no ensino do francês que havia então ficou o inglês compreensível muito importante acabou com o ensino da música está voltando agora não se sabe muito bem como mas esperemos que seja positivo então vamos ser coerentes e vamos acabar a rádio não transmite mais música clássica não se ensina mais música clássica não se compõe mais e daí pelo menos vai haver uma coisa coerente nesse esquema todo eu não sei de onde vem essa fumaça como ela está dizendo não sei se isso é uma atitude política mas fala-se muito em elite elite nesse país gente é quem come três vezes por dia isso sim é elite porque a maioria não tem nem isso então ter música clássica não é nem elitismo não é obrigação do governo é obrigação nossa batalhar por isso a rádio não faz mais do que a sua obrigação e assim deveria ser exigido também das rádios comerciais isso seria mais coerente do que a gente está discutindo aqui o que para mim é óbvio muito obrigado Rodrigo Ciceli caríssimos ouvintes da MEC FM boa tarde tem oportunidade da boa tarde sempre dou boa noite a vocês eu estou aqui na qualidade meu nome é Rodrigo Ciceli eu sou professor da escola de música da UFRJ e acho que eu estou na qualidade de entidade parceira a UFRJ não eu enfim eu quando recebi o convite e as provocações eu os li com muita tranquilidade achei interessantíssimo alguém retransmitiu uma mensagem que o Tim postou e eu comecei a ficar preocupado com as reações das pessoas à provocação e posso retransmitir depois a vocês uma série de comentários interessantes o fato é que eu tive a sensação análoga que eu tenho na UFRJ faço parte de um conselho de pós-graduação que envolve diversas unidades diversas escolas a COPE a Politécnica a Medicina e nós músicos né Ricardo Ricardo fez parte desse conselho nós temos sempre que explicar a nossa especificidade dentro do contexto universitário eu me lembro que debatiam uma época a alocação de vagas para novos professores diziam que a média de alunos em sala de aula tinha que ser de 28 eu falei acho que a gente não tem 28 oboístas no Rio de Janeiro se esperar ter uma turma com 28 oboístas ingressando para ter um professor de oboé então é preciso reconhecer a especificidade de certos canais de certas formações e nesse sentido a Rosana ecoou bem a situação da France Musique eu me lembro recebi vários e-mails na época de colegas eu vivi na Inglaterra uma época eu acredito que um aparato estatal de comunicação ele tem que preservar antes de tudo a identidade dos seus meios de comunicação a Rádio MEC não será melhor deixando de ser o que ela é ela pode melhorar sim o seu trabalho com melhores condições técnicas nesse sentido eu queria dizer não falo em nome da UFRJ o convênio que foi criado com a UFRJ foi inicialmente para fazer esse programa que eu difundo a meia-noite das quartas-feiras mas o canal está aberto para uma série de parcerias que podem se estabelecer a partir disso os colegas da Politécnica da COP tratamento de sinais acompanhar eu queria saudar antes de tudo também como são bravos os nossos colegas técnicos todo o suporte que a gente tem aqui na rádio para a produção dos programas e então eu dou esse breve depoimento já no adiantado da hora e agradeço a todos a atenção obrigado Luiz Paulo Sampaio o próximo é o Guinga depois tem mais dois estamos já na fase final isso a janta eu não almocei ainda porque eu estava nervoso e achei que se almoçasse eu ia ficar enjoado boa tarde prometo ser breve e gostaria de fazer dois registros o primeiro como membro como trabalhando no Museu Vila Lobos da parceria entre o Museu Vila Lobos e a Rádio MEC que é uma parceria que data desde 1960 praticamente quando o museu foi fundado por Mindinha e que vem ocorrendo sem interrupção ao longo desses mais de 50 anos e que eu tive muito prazer de participar várias vezes junto com o Marcelo e com o Tiago em vários programas e que essa parceria é de uma importância absolutamente fundamental para o trabalho do museu quer dizer é uma instituição que suporta e promove a outra de uma maneira extraordinária alargando enormemente o seu campo de ação quer dizer o museu está paradinho ali na rua Sorocaba atendendo os pesquisadores procurando fazer enfim os convênios com outros museus no mundo e tal fazendo os festivais como acabamos de fazer o quinquagésimo mas se você não tem uma rádio fazendo a dimensão dando uma outra dimensão ao seu trabalho esse trabalho está em boa parte perdido e eu acho que isso é fundamental o segundo seria o registro pessoal o Ricardo aqui disse que há 70 anos ele ouve a coisa eu devolvi a mais porque eu sou mais velho que ele eu acho que deve ter uns 71 anos que eu ouço a rádio MEC e realmente eu deixei de fumar há muitos anos atrás mas não consegui deixar de ouvir a rádio MEC sou viciado em rádio MEC Guinga muito obrigado eu como compositor popular participar desse debate aqui para mim é muito importante porque é uma prova que eu estou subindo na vida legal pra caramba só queria dizer uma coisa dois minutos eu sou rápido e rasteiro eu devo muito das musiquinhas que eu componho que eu sou não tenho conhecimento formal de música foram compostas sob inspiração da programação da rádio MEC e nesse ponto vocês estão aqui à frente da rádio já há oito anos então devo a vocês também eu estava pensando que eu vim aqui para bater de frente com vocês não, pelo contrário eu percebi que vocês estão do nosso lado porque pelo menos dos 62 anos que eu ouço a rádio oito são dedicados à programação pelo menos é dirigida por vocês tive vários amigos aqui alguns falecidos outros trabalham aqui essa rádio pra mim ela representa algumas das felicidades que eu tenho na minha vida eu durmo agarrado com ela e quero morrer abraçado com essa rádio e eu espero que ela não me decepcione porque eu gosto tanto dela só isso Felipe Prazeres Petrobras Sinfônica não, eu anotei na partitura aqui uma coisa rapidinha é que eu não tinha onde anotar bom, me chamo Felipe Prazeres sou paladro de Petrobras Sinfônica e vim representar também a instituição aqui sou fã incondicional da rádio MEC minha formação se deu por conta da rádio e lembra o professor Luiz Carlos Justi falou que as outras rádios também divulgavam música deveriam divulgar eu lembro que a JB FM fazia isso e cresci com isso que tinha a Globo e a JB tinha inclusive um folhetinho que eu anotava e gravava tudo ali e isso deveria continuar e não não está em questão a rádio MEC deixar de fazer isso pra mim não está nem em questão o que tem que as outras realmente deveriam fazer e veio aqui sugerir uma programação também pra pra esse público jovem que está aí perdido e que vai no Rock in Rio paga uma grana nada contra mas passa um perrengue pra ir lá e sequer foram no teatro municipal sequer foram nas nossas salas de concertos então quer dizer a gente vem fazendo esse trabalho aqui a Luísa está de prova o Marcelo também e outros aqui pra esse público e a gente estou disposto a colaborar sempre com a Rádio MEC tá bom? é isso obrigado Felipe Marcos Lucas atrás boa tarde a todos eu sou Marcos Lucas sou professor da Unirio onde também dirijo o GNU que é um grupo de música contemporânea então eu queria falar da minha felicidade de estar aqui nesse debate ouvindo colegas que já expuseram com muita clareza e pertinência pontos vitais que eu não vou repetir mas eu queria falar também da importância que a Rádio MEC tem desempenhado para o papel para os compositores jovens e para os intérpretes de música contemporânea o GNU fez um programa aqui em 2010 nesse mesmo estúdio sinfônico e isso foi para o grupo um impulso muito grande porque nesse programa que foi o Sala de Concerto na ocasião foi o Marcelo que apresentou nós pudemos interpretar obras que foram estreadas por nós e foram encomendas que o grupo fez a vários compositores então esse papel acho que nenhuma outra rádio desempenha eu não consigo imaginar o meu grupo tocando numa rádio comercial mas sim na Rádio MEC para mim como compositor na minha carreira foi fundamental poder ter vindo à Rádio MEC fazer programas em que eu pude tocar para os ouvintes algumas das minhas músicas e também como membro do Prolúdio 21 o Sérgio Roberto está ali meu colega do Prolúdio 21 ou seja é um papel fundamental o que eu sugeriria a nível das sugestões que estão sendo colocadas aí seria por exemplo eu fico vendo que nos concursos de composição no Brasil eles são falhos num ponto o compositor que é premiado ele recebe uma quantia em dinheiro às vezes tem uma edição da partitura e a execução da obra mas a rádio também poderia estar presente nesse momento no sentido de de que nesse concurso o premiado tivesse um desdobramento disso fazendo uma entrevista na rádio então eu fico vendo meus alunos de composição no Unirio muitos deles não tem quando são contemplados num concurso desse a coisa morre por ali mesmo e eu acho que isso seria de uma grande ajuda para o compositor jovem poder não só ganhar o concurso e ganhar um prêmio de dinheiro mas poder vir na rádio falar sobre suas ideias sua poética minha filha veio outro dia aqui com a escola que é o PH e fizeram uma visita à rádio MEC e eu fiquei muito feliz porque eu falei nossa eu já estive lá na rádio MEC e ela ficou toda contente e eu acho que o Takushan sugeriu essa ideia de articular de articulações da rádio MEC com instituições com universidade eu não posso falar nada quanto à universidade porque o Marcelo com a rádio MEC já esteve na Unirio também gravando um concerto do Guinu e isso já está acontecendo já tem essa articulação com a FRJ que o Rodrigo falou mas talvez com as escolas de ensino fundamental e médio isso pudesse ser ampliado como já está acontecendo essas visitas e enfim eram essas as sugestões é isso obrigado última inscrita Tânia Horta ali atrás aí você quer falar também Débora responsabilidade ser a última aqui depois de tanta coisa a última será ah bom melhor tanta coisa foi dita aqui tanto pela mesa como pelos presentes eu sou ouvinte vim na condição de ouvinte eu sou arquiteta como profissão pianista graduada pelo FRJ sou poeta quer dizer ligada à música por várias vertentes primeira coisa que eu quero dizer que como ouvinte assídua da rádio MEC eu tenho o prazer de saber que nós não só somos ouvintes mas também somos ouvidos somos ouvidos pelas diversas vezes em que as minhas opiniões telefônicas foram atendidas ou pelo menos consideradas né e eu estou eu senti assim dentro de tudo que foi dito que eu acho que foi dito muita coisa interessante aqui ainda bem que está sendo gravado né para poder se assimilar a tanta coisa e mas eu acho que o foco central aqui é a divulgação e acessibilidade da rádio MEC né ao seu público e a ampliação do seu público e queria lembrar que a igreja católica quando se viu um pouco perdida perdendo a sua seu grande público ela João XXIII se não me engano abriu as janelas as portas saiu para o mundo com missionários ampliando né a quantidade de missionários para atuar em campo e e também a incentivação de que a igreja que as missas fossem faladas na língua do próprio povo porque eu peguei a época em que a missa era em latim a gente não entendia coisa nenhuma então eu queria dizer primeiro lembrar que gostei de de ver a carta aí do do Karabischewski né que eu queria citar já estava aqui incluindo na minha lista que eu pelo menos me lembro que os pioneiros né Karabischewski e Moreira Lima é em levar a música ao público né e criar os balés nos domingos procurando partir sempre de uma música mais popular né de um balé mais popular e eu vejo que teve muita citação e ao contrário de que muita gente pensava que dizia vão acabar com o municipal vão quebrar suas cadeiras não teve nada disso mal respeito eu fui várias vezes assistir o alé quebranose para as crianças né então eu acho que isso tudo é muito importante e eu gostaria também de dizer falar que bom também citar rapidamente que por exemplo dar um exemplo da programação da rádio na questão de atração de público eu acho que a apresentação da ópera das óperas do domingo ela eu acho que há um exagero em óperas herméticas e desconhecidas que isso afasta a curiosidade do público em geral a não ser aqueles aficionados em ópera Marcuse já há muito tempo dizia que 10 ou 20% de novidade numa obra não a disponibiliza a absorção pelo público então eu acho que eventualmente pode se inserir mas eu acho que se a ideia é ampliar o público que se coloque óperas que o público reconheça que goste de ouvir quando está em casa preparando almoço ou está recebendo visita ou lendo ou enfim né eu acho isso importante uma outra coisa que a Heloísa falou é que o Brasil é protagonista de 90 projetos em todo o país né que tem se eu registrei bem orquestras com 100 mil crianças dentro do projeto de cidadania sinfônica e eu gostaria de abordar esse ponto sobre inserção social e comunicabilidade então eu digo o seguinte esse público eu acho que ele também será atraído se a sua música for ouvida gravada e divulgada porque se você tem um trabalho enorme você estuda forma pessoas que vêm de classes DCS lá qual e com muita dificuldade não tem instrumentos para formar orquestras de nível excelente acho que essas pessoas deveriam ser chamadas e as suas gravações serem divulgadas e o seu trabalho chamar um representante fazer uma entrevista todo mundo conhece a maioria aqui Vila Lobinhos mas quem conhece o projeto PIN de Vassouras o projeto da Venezuela que leva não sei quantas pessoas conhecem que trabalham com pessoas carentes que já tem 606 maestros formados e que se apresentam no mundo inteiro cantando com coro e tudo mais as óperas conhecidas e que poderiam ser também não sei divulgados do Brasil os nossos e os deles então eu pergunto onde é que estão esses 100 mil essas 100 mil crianças que cantam ou jovens por que não estão nas rádios na Rádio MEC por que a Rádio MEC não divulga seu disco e já que falamos no festival do ano que vem eu acho que deveriam ser convidadas essas pessoas e não só no festival mas eventualmente se criar espaços para que essas pessoas possam ser conhecidas convidadas gravadas ouvidas e estimular novo público os jovens que nós queremos atingir e as outras classes e as nossas que nós estamos perdendo quer dizer nós que eu estou falando nós que já somos ouvintes espero que é isso que eu tinha que dizer muito obrigada obrigada Débora vamos só encerrar porque nós já estamos não sei vocês mas eu não sei estou nervoso o estômago está começando a bater e tem a passear é isso boa tarde a todas e todos meu nome é Débora Schene sou presidente do sindicato dos músicos violista da orquestra sinfônica brasileira ópera e repertório é uma orquestra boa e claro obrigada eu ouvi eu ouvi não soube de uma fumaça claro que o sindicato se preocupou imediatamente mas eu fico muito feliz de saber que é só fumaça o conselheiro está aqui para nos tranquilizar e isso realmente me faz me sentir muito bem que no final das contas viemos aqui para estar entre amigos e falar daquilo que a gente sabe falar melhor e proteger aquilo que a gente sente que é necessário proteger eu vou contar uma rápida experiência a gente teve o seminário agora nesse sábado o seminário Mulher Negra na Música e nessa ocasião a gente pode premiar os três primeiros colocados de um concurso que fizemos de redação para os meninos crianças jovens adolescentes do ensino médio da rede pública e eram redações com o tema Mulher Negra na Música e realmente a gente fica meio será que esses meninos vão captar o que a gente está querendo as três primeiras redações foram surpreendentes houve até quem suspeitasse que foram eles mesmo que escreveram e mais surpreendente foi ao premiá-los ouvi-los os depoimentos de cada um meninos interessantíssimos interessadíssimos e que buscam informação que pesquisam que não falam de funk eles estavam falando de outras músicas de outro ambiente que a gente não consegue às vezes nem imaginar localizar um personagem tão jovem dentro do que a gente vê hoje em dia nessa vida meio conturbada que a gente vê essa molecada metida os meninos falando de coisas que parece que até que não pertence e aquilo me deu um afago assim tem jeito pra tudo tem jeito é só uma questão de estímulo de alimentar da maneira correta e esse tipo de coisa que ainda bem que é só fumaça fechar uma programação como essa fechar uma possibilidade de uma rádio que toque sim o dia inteiro até cansar só música erudita que toque sim isso pra mim é um retrocesso sem tamanho e não é pensar que uma que uma rádio pública deveria ter na sua grade só música erudita é também todas as rádios comerciais e que tivesse uma, duas, três faixas AM, FM a gente realmente não tinha que estar discutindo isso aqui é uma tristeza é um retrocesso é inacreditável que a gente está aqui pra isso eu acho que a gente poderia estar junto realmente fazendo música gravando outros programas aceitando todas essas sugestões que a gente está ouvindo aqui então assim eu acredito pra tudo tem jeito eu acho que não só não vai acontecer nada dessa fumaça que a gente está sentindo por aqui mas vai melhorar vai melhorar muito mais eu gosto de crer nisso porque todos nós precisamos disso faz bem a alma é nossa não só nossa vida nosso trabalho nosso dia a dia mas é é um alimento super fundamental e que vocês sabem fazer muito bem não merecem desprezo pelo contrário muito estímulo parabéns a todos vocês obrigado Débora eu vou tentar fazer um um apanhado geral aqui das das provocações eu queria só anunciar que está presente a ouvinte Maria do Carmo Blois 92 anos viúva do violonista maestro que foi um dos fundadores da Rádio Nacional foi espada da orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro falecido em 1997 essa ouvinte especial é uma das mais é daquelas que mais difunde a música clássica sempre que pode nos locais onde comparece temos a honra de tê-la aqui hoje presente conosco muito obrigado olha eu vou ser breve porque eu estou com fome a primeira cadê o Renato está aí então ao Renato e ao Edino também meu querido parceiro de batalha nós temos um uma pendenga que não se resolve nunca né eu acho que a Rádio MEC é sim ela é pública é uma discussão está aí nos nos simpósios nos congressos internacionais que eu participo o conceito de público ele não pode estar vinculado a estrutura jurídico formal da entidade que gestiona a televisão ou a rádio pública há outros valores mais importantes por exemplo a missão para a qual aquela rádio ela é direcionada isso define muito o que é público ou não segundo o modelo de gestão e as ferramentas de interlocução de controle social de participação da sociedade civil isso define muito mais do que a estrutura jurídico formal a qual esta ou aquela emissora é pendurada até porque essa é uma polêmica que nós temos com a Soar MEC estar vinculado ao Ministério da Educação estar vinculado ao Ministério da Cultura estar vinculado à Secretaria de Comunicação da Presidência da República não vai alterar o fato que estaremos vinculados a um órgão público do aparelho do Estado o que vai fazer com que a rádio seja cada vez mais da sociedade cada vez menos do governo de plantão é isso que está acontecendo aqui são situações como essa ferramentas de controle social de debate público é a presença do conselho curador as audiências públicas a utilização da ouvidoria a lei do acesso à informação são instrumentos como esse que vão fazendo com que pouco a pouco o hospital público passe a ser público a escola pública passe a ser pública e uma emissora pública passe a ser cada vez mais pública é menos a origem do dinheiro e a vinculação ao aparelho do Estado mas enfim esse é um longo debate é muita coisa escrita muita literatura sobre isso eu modesta parte me considero um especialista nessa área porque eu não faço outra coisa a 10 anos se não estudar e participar de simpósios congressos e seminários sobre esse foco em particular o envolvimento da empresa que eu estou aqui eu não estou aqui fazendo um colóquio com amigos que eu conheço vários de vocês de outros carnavais e que resolvi então fazer aqui um um convescote para fortalecer a minha gestão e tal é a IBC que está aqui presente no episódio do colóquio de sexta-feira o presidente não pôde participar participou através de videoconferência nós conseguimos linká-lo ele fez uma fala inaugural o diretor-geral estava presente na mesa na quinta-feira o diretor-geral virá ao colóquio aqui da Rádio MEC das AM infelizmente houve uma coincidência de agendas depois nós temos marcado esse evento aqui marcou-se o evento da passeada no centro da cidade as agendas mudaram e nós não podemos contar com a presença do presidente e do diretor-geral da IBC hoje aqui mas como eu disse tudo está sendo gravado haverá um relatório formal a fala de vocês que é importantíssimo aliás quero elogiar eu acho que nós atingimos absolutamente o nosso objetivo com esse colóquio foram mais de 60 pessoas presentes que assinaram a lista de presença um ou outro se esqueceu de assinar portanto deve ter mais gente ainda do que esses 61 registrados e acho que o nível das intervenções foi de altíssimo nível veio de encontro a nossa a nossa demanda o nosso objetivo há portanto a empresa está presente eu fui autorizado a fazer esse colóquio o resultado dele irá para as mãos do conselho curador e da diretoria executiva os dois órgãos máximos de decisão da empresa a questão talvez mais complexa mais delicada que acabou permeando aí o tom nas redes sociais e tal viva a liberdade de expressão não é isso onde há fumaça há fogo da onde vem a fumaça a fumaça vem eu não sei se eu fui feliz na minha abertura na minha intervenção fizemos um processo de planejamento estratégico na EBC falei isso não falei ao falar falei também que no planejamento estratégico a rádio a rádio MEC todas as sete, oito, nove emissoras nós fomos na realidade sete emissoras e mais duas retransmissoras são nove emissoras de rádio sete com conteúdo diferenciado três no Rio três em Brasília e duas na Amazônia nós tivemos que fazer esse planejamento junto com a televisão junto com os portais da web junto com as áreas meio então junta engenheiro operador de áudio advogado administrador da empresa diretor funcionário porteiro programador produtor jornalista tudo fazendo planejamento estratégico desse planejamento surgem questionamentos a fumaça vem daí surgiram questionamentos que tem alguma base talvez não tenha para vocês porque todos aqui já são amantes da música clássica conhecem a história da rádio MEC-FM e a sua importância mas quando se discute conceitos do tipo se escuta mais rádio hoje nas FM's do que nas AM's estou falando alguma em verdade? não estou falando uma verdade está aí as pesquisas de opinião está aí os dados para comprovar isso é possível fazer comunicação pública no sentido generalista fora das FM's? nós achamos que sim mas há quem dentro da empresa tenha dúvidas com relação a isso se não seria o caso de ter uma uma emissora mais generalista percebam o movimento que as AM's estão fazendo no Brasil inteiro elas estão migrando para as FM's eu não estou falando bobagem quem levanta essa tese não está falando bobagem está refletindo com uma realidade mas nós achamos que é possível nós temos por exemplo no Rio três emissoras a Nacional AM a MEC-AM e a MEC-FM e seria um certo tiro no pé fazer uma mesma programação e atingir o mesmo público com três emissoras públicas talvez seja mais inteligente nesse sentido nós temos trabalhado arduamente com esse objetivo de fazer programações complementares e atingir faixas etárias sociais e programas públicos interessados diferentes até porque a rádio alguém lembrou isso aqui ela está caminhando para uma segmentação cada vez mais sim estamos caminhando para o fim da rádio generalista a rádio digital vai acabar com a rádio generalista porque ela vai permitir a existência de várias rádios dentro de uma mesma rádio em outras palavras várias você vai ter programação só infantil só esportiva só hard news só música popular só música clássica aliás olhar para a comunicação pública no mundo Deutsche Well Netherlands BBC Rádio França Rádio Nacional da Argentina Rádio Nacional de Angola Rádio Nacional da Espanha todas tem segmentação e todas tem uma emissora exclusivamente voltada para música de concerto ou música clássica não estamos fugindo da dinâmica que está sendo imposta pelo mercado mundial mas estamos querendo fazer uma reflexão com vocês e esse é o desafio isso é novidade uma gestão que se abre para o diálogo e a interlocução a fumaça há em algum lugar em algum momento no nosso planejamento estratégico surgiram perguntas desse tipo quer dizer nós temos uma excelente eu reputo que nós temos já uma excelente programação generalista nas duas AMs que nós temos no Rio mas vivemos a dicotomia que nem todo mundo escuta mais rádio AM essa é uma dificuldade talvez a questão do rádio digital vá resolver isso para nós tudo indica que vai resolver porque vai acabar essa dicotomia entre rádio falada e rádio musical rádio de melhor qualidade sonora na transmissão e uma rádio que ainda tem interferência cheado etc mas enquanto isso não acontecer vejam a corrida que todas as AMs estão fazendo em direção às FM então no fundo eu acho que passa pela cabeça de várias pessoas dentro da IBC é normal que isso aconteça será que nós não deveríamos ter a programação que nós já temos na AM ela migrar para a FM ora se todas as outras emissoras já fazem isso o fato de se perguntar isso não deve nós não devemos nunca levar isso como se fosse um alguém falou é a provocação foi o Tim lembrou a provocação realmente nos provocou desculpem fui eu que redigi as provocações eu me senti no dever de a minha responsabilidade como como principal gestor das rádios ABC é muito grande eu não posso tomar decisões sozinho sem ouvir os ouvintes o público e principalmente essa cadeia produtiva da música clássica que está ela quase toda presente aqui o que há de mais representativo pelo menos no Rio de Janeiro e nós linkamos aqui com a web muita gente pôde participar também no Brasil e outras entidades que também trabalham com inclusão da música clássica etc então essa é a origem da provocação quer dizer eu fiz questão de fazer essas provocações talvez eu tenha errado um pouco porque a primeira pergunta pelo impacto que ela tem ela acabou galvanizando o plenário 90% das pessoas se inscreveram para responder a essa provocação e considerar um absurdo o fato de estarmos aqui fazendo esse debate não é absurdo esse debate é absolutamente contemporâneo e acho que a gente sai daqui com um resultado muito importante porque deixa de ser a minha voz na defesa da manutenção desse tipo de programação e passa a ser uma voz ampliada da cadeia produtiva da música clássica refletindo sobre o futuro da rádio MEC-FM isso é importantíssimo agora eu senti falta o Tim falou um pouquinho outros falaram sobre o conteúdo e a programação da rádio MEC-FM hoje como ela existe eu acho que nós estamos fazendo um excelente trabalho agradeço a minha equipe coordenada pelo Marcelo mas eu sou obsessivo daqueles de toque mesmo obsessivo compulsivo e graças a Deus boa parte da minha equipe também é portanto nós perseguimos constantemente a perfeição e eu sinto falta de coisas um ou outro tangenciou aqui ele falou a possibilidade de sair um pouco da música clássica e ter outros programas que a gente já tem na AM mas mais voltado para outras artes e outras manifestações culturais eu sinto falta um pouco disso e acho que isso pode dialogar com a MEC-FM ela não é música clássica mas dialoga com o público que é um público cativo da MEC-FM Tim falou na importância da música contemporânea que de repente está caindo lá pelas tabelas da madrugada e tal resgatar isso para outros horários mais nobres e tal alguns se inscreveram para fazer algumas intervenções pontuais sobre conteúdo e programação mas acho que a gente poderia ter aprofundado mais aqui desafio vocês a nos ajudarem no fundo o grande a grande mensagem que nós tentamos passar não só aqui mas em toda a nossa gestão já estou há 10 anos à frente desse tipo de gestão primeiro na SERP depois na EBC é o seguinte a rádio é de vocês a rádio é da sociedade eu repito isso em todos os locais onde eu vou sindicatos escolas universidades congressos a rádio é da sociedade ela precisa se apropriar nos ajudem não só a fazer a gestão no sentido da gestão direta da rádio mas a discutir conteúdo programação faixas público divulgação trabalhamos pouco isso aqui hoje eu acho que a fala da Heloísa ela é iluminadora ela mostra como existe um campo a ser trabalhado na relação entre música clássica e inclusão social setores da sociedade eu acho que tudo bem a gente pode criticar o Ibope de todas as maneiras a pesquisa do Ibope ela é muito direcionada o Ibope não escuta não entra nas favelas para pesquisar ela dificilmente pega um motorista de táxi para perguntar se ele escuta a rádio MEC FM e tal então sempre tem uma distorção nas pesquisas do Ibope mas é claro é claro e nítido que nós precisamos conquistar a classe C, D e E esse é um desafio que a nossa gestão tem que assumir nós precisamos dessacralizar a música clássica nós precisamos levar ela aos rincões aonde ela não é conhecida e isso como todos falaram aqui essa é uma missão que a rádio pode fazer melhor do que ninguém então fazer isso fazer parcerias com orquestras que estão presentes aqui como a Sinfônica como a Petrobras Sinfônica Sinfônica Nacional a Nacional Sinfônica a OSN também Orquestra Sinfônica Nacional e outros agrupamentos levar isso para áreas mais populares para áreas públicas fazer concertos em praças públicas com a nossa marca e com a marca dos parceiros como já foi feito nesta rádio tem fotos aí maravilhosas de maestros dirigindo concertos na Rocinha no Jaquerezinho etc e tal isso já foi feito no passado isso deve ser feito novamente nós precisamos tirar a música de concertos das grandes salas levá-la até onde está a grande massa da nossa população aí sim eu acho que nós estaremos cumprindo melhor e mais justamente a nossa missão de comunicação pública e para isso nós precisamos de vocês porque nós somos só uma peça uma pequena peça uma peça importante na cadeia produtiva da música clássica mas apenas uma peça e portanto vocês escolas salas de espetáculos orquestras profissionais entidades culturais ligadas a esse universo entidades como a Agenda Viva Música e tal é fundamental que a gente possa costurar essa parceria já temos várias parcerias costuradas mas elas precisam frutificar ampliar e se consolidar para que nós possamos realmente transformar isso em realidade direitos autorais temos uma pendenga com o ECAD estamos na mesa de negociação temos duas questões que nós colocamos para o ECAD a primeira empresa pública de comunicação não pode ser tratada pelo ECAD como se fosse empresa privada nós não aceitamos ser cobrados pelos mesmos parâmetros que se cobra a Rede Globo de televisão e as empresas privadas de mídia não aceitamos nós temos uma outra missão nós não temos nós não temos lucro nós temos o nosso dinheiro vem do bolso direto do consumidor então achamos que podemos ser cobrados mas não pode ser pelos mesmos parâmetros que a última negociação com o ECAD o ECAD teve a pachorra de nos dizer que ele queria então já que nós não tínhamos lucro considerar o nosso orçamento como sendo como não precisa ser estudante de economia para ver que é um assalto é um absurdo a segunda coisa é que nós queremos pagar a quem realmente nós divulgamos nós divulgamos tanto na área de música clássica quanto na área de música popular muitos autores e talentos novos desconhecidos que não são ainda conhecidos pela grande mídia e o ECAD muitas vezes você toca você faz um festival de música como a gente acabou de fazer na MEC AM e Nacional AM divulga uma série de novos compositores e o dinheiro é arrecadado e vão para os grandes compositores conhecidos da música popular muitas vezes acontece isso não já acontece porque o próprio ECAD já reconheceu e nos propôs uma planilha que nós formulássemos uma planilha para que eles pudessem pagar em cima da planilha de cada rádio já existe uma negociação em curso queremos avançar nessa negociação mas queremos estabelecer também alguns parâmetros que nos parecem que são fundamentais por fim acho que é isso é incluir alguém falou como incluir os projetos que dialogam com a música clássica inclusão social e música clássica dentro da programação da Rádio MEC não só na divulgação mas na gravação não só a divulgação do evento mas na gravação e transmissão desses conteúdos musicais que são gravados por essas várias orquestras que estão se formando pelo Brasil afora e aqui no Rio de Janeiro tem várias delas por fim é basicamente isso gente a rádio de vocês apareçam compareçam deem ideias participem assumam o Marcelo falou rapidamente aqui hoje no site da EBC existe uma coisa chamada banco de projetos quem tiver novos projetos de conteúdo programas que complementem as vezes a gente é procurado por parceiros que nos oferecem um programa que é muito bom só que a gente olha para a nossa grade você já tem um programa absolutamente igual na grade então não vale a pena então o desafio é como agregar quando o Tim nos procurou por exemplo e a gente percebeu que ali era uma coisa nova não existem programas que dialoguem com o público infantil e que tentem trabalhar a música clássica de uma forma educativa então a gente incorporou esse programa como incorporamos a questão da escola de violões da associação de violões do Rio de Janeiro do Barbieri e outros novos programas o de cinema do Fabiano Canosa porque eles não existiam na nossa grade então olhem a nossa grade pesquisem e nos procurem procurem o site da EBC e botem lá os seus projetos porque nós somos obrigados republicanamente a analisar os projetos novos a dar um parecer e só aceitar aquilo que é efetivamente de qualidade não vai ter mais essa coisa quer dizer tudo bem pode procurar o Marcelo Guilhom a gente vai sempre receber vocês como a hora de educação vai ouvir mas no final da conversa a gente vai virar para vocês e vai dizer olha você tem que entrar no site e botar o seu projeto lá no site porque ele precisa ser republicano ele precisa ser público toda a EBC precisa conhecer que existe esse projeto ele vai passar pela diretoria executiva pelo conselho curador pelo comitê de programação em rede por uma série de instâncias de decisão onde a nossa opinião terá uma certa validade mas não será a única tem muito mais gente que vai decidir sobre isso foi falado tangencialmente alguma coisa sobre a TV Brasil e sobre o programa a grande música do maestro Zé Schiller que está aqui presente quero dizer que esse esse colóquio não tinha esse foco porque eu não tenho autoridade para falar em nome da TV Brasil mas sei que várias entidades já encaminharam ao conselho curador e tem um membro do conselho aqui presente já encaminharam formalmente uma carta falando sobre parte desse debate que nós tivemos hoje aqui sobre a Rádio MEC FM mas também com a preocupação do espaço da música clássica na TV Brasil em particular do programa A Grande Música e eu tenho certeza que em breve durante o ano de 2013 certamente será feita uma audiência pública do conselho curador para discutir um pouco essa temática da relação entre música clássica e comunicação pública não sei se esqueci alguma coisa certamente não respondi a tudo que foi colocado que a imensidão de coisas foi colocada aqui mas está tudo anotado está tudo gravado vai ser degravado vai ser enviado um relatório às instâncias de decisão da nossa empresa Empresa Brasil de Comunicação agradeço a todos que participaram deste colóquio bem vindos vamos ao coffee break porque eu estou quase desmanhando Obrigada Obrigada